Cachorim. Cachorim, Cachorim. Cachorim, salve Cachorim. Ó, dá ready, dá ready. Tem que dá ready. Tem que dá ready. Calma, tá guardando o rosto. Ready, ready. Perchorim. Liminha, o jogo é tiltante, viu? Você entendeu já como joga, Liminha? F, Liminha. Opa! Você entendeu como joga já? Ei, tacar a bexiga. Eu não sei nem quem eu sou agora, eu sou amarelo. 10 tropas, eu sou o azul. Nossa, o que tá perto de tu lá com 5? Meu amigo, velho. Tá vendo, ó, é Brasil, Venezuela, Peru, é o mapa clássico. Nossa, lá embaixo tem link, Gal. Tem link lá embaixo na África. Embaixo na África. Olha lá. Novas estratégias, velho. Tem ali a Fácula e Iceman. Pois é, velho. Porque o globo é redondo. Tem Havaí, ó. E dá pra ir de barco, né? Ó, ali da ilha, você vai lá pra América do Sul. Galera, o que que eu tento? Ajeita a câmera. Agora, agora tá da hora, velho. E qual que é o objetivo? Será que eu... É, dominar tudo. Dominar tudo. Galera, será que eu tento... Será que eu tento aqui, ó, a África? Eu tento a África? Eu tento o quê, velho? Me dá uma cola aí, velho. A gente também pode se dominar. Se a gente não se juntar um pouco, o zumbi vai dominar o mundo. Tem isso também. Mas é, tem isso também. Tem isso também. Mas aqui tem zumbi. Aqui é o rosa, é o lindinho, né? Mas é aqui mesmo que eu tenho que ir, então, né? Porque o zumbi só pode atacar ele, né? E depois que o zumbi atacar e enfraquecer, eu vou, né? África e o Cine. Então, eu vou deixar uma base aqui, que não tem zumbi. Vou deixar uma base fixa aqui. Vou botar um pouquinho e vou focar aqui, né? Ou não? Ó, vou botar uma aqui. Só uma, pra defender. O resto aqui. F. Tão aí? Tô, tô. Quem é o laranja? O laranja é o... Sou eu. É o Liminha. É. Liminha, você entendeu que você só pode mover um de um lugar pro outro, né? Por rodada. O remanejamento, né? Não tem remanejamento full, tá ligado? Saquei. E você pode escolher o modo de você jogar os dados. Se você quer 1x1, 2x2, blitz, que é ataque total. Saquei. Pô, é muito mais equilibrado. Olha como a Oceania, ela não tem mais aqueles trêszinhos pra ganhar dois, ó. Sim, sim. A Oceania ficou... Tá muito mais good assim, velho. Ficou muito melhor, velho. Aí nessa que o Orfaliu, viu, velho? É. Na verdade, acho que o Orfaliu e não dá pra jogar, né? Mas, Oxi, eu não passei. Desculpa, gente. Não, é. Está no seu tempo. Desculpa. Achei que eu já tinha passado. Tinha tempo. Nem balanguei. Ó, Lispect, Bruno B98, Bruno Ciliano, Feko, o que mais? Ó, o Takahashi, 9 meses, diamante. Taka, obrigado pelos 9 meses. Leozinho, obrigado pelos 6 meses. Como eu sempre digo aí pros pavimentadores, obrigado por acreditar em mim aí quando nem eu acreditava, viu? Um beijo no coração de vocês. Snow, tamo junto também pelos 6 meses. Tamo junto. O que mais? MK Meister, obrigado também. Bonfante, Pereira, tamo junto, todo mundo aí, galera. Desce o 2 da Europa para o 5 da África. E deixa a Europa, né, pra eles, né? Será que eu faço isso? Obrigado, viu, galera? Obrigado mesmo. Ué, ninguém tá falando? Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô. Olha o Liminha, olha o Liminha. Tu tá caçando sarna pra se coçar, né? Porque tu vai logo pra perto do verde, véi. Quebra o verde, Liminha. Pega a América do Sul pra tu. Eita. Pera. Você pode voltar. Ixi. Eita. O quê? Vai entendendo o game, vai entendendo o game. Se você não quiser mais atacar, você passa na setinha. Agora eu vi o dado do Liminha vermelho ali, né? É isso que você tá falando. É, o teu é o castelo de Vice-Fooder. Como que eu ataco agora? Ele não tá deixando? Tem que deixar. Você clica no Egito ou na África. Você tem que selecionar. Você selecionou de onde vai sair o ataque. Aí, ó. Você chegou a clicar no Egito. Não, mas aí não precisa não. Egito, você deixa aqui. Eu quero clicar ali em cima e não consigo. Na South Europe? É. Clica lá só. Dá um zoomzinho com a rodinha do mouse. E clica lá. Ué. Ué, lindinha. Ué. Clica na Norte África primeiro. Depois South Europe. Sei lá. Ué. Ué. Tira o zoom. Aê. Ai. Entendi. Nossa. A chinela vai cantar. Ainda bem que você não foi. Porque, ó. Nossa. Lapa. 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 Ué. A América do Sul e ele quer mais. Eu tanquei. Eu tanquei. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Eu vou sair fora, galera. A América do Sul é dele. Eu vou só fortificar aqui, ó. É tudo dele. Eu tô fora desse zumbi, velho. Nossa. Ele me levou lá em cima, velho. Porque aqui eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar isso aqui agora. Se eu ganhar isso aqui agora, eu fico na gude, ó. Eu já tô abalado. Se eu ganhar o ceno, eu fico na gude. Vou dropar tudo. Não vou mexer em nada aqui, ó. Aqui não tem zumbi. Aqui eu seguro. Liminha tá preocupado. E aqui, ó. Eu pego a... Que eu pego, velho. Ó. Eu vou dar 3x1 aqui. O zumbi, eu acho que ele é o verdadeiro caçador de gordo. Porque não é possível, velho. Olha de novo, ó. Todo mundo com 20 mais tropas, eu tenho 13. Mas relaxa que o vermelho vem pra desinfectar isso aí. Humilde cateorrinha, hein? Isso era o que todo mundo tinha que estar fazendo, viu, Liminha? Porque isso daí prejudica... Tipo assim, tá ligado que tem país que tem rixão com outro? Mas quando, por exemplo, alguém ataca o petróleo lá, que ameaça os dois negócios, aí se unem, é o zumbi, velho. A gente tem que se unir contra o zumbi, velho. Pede aliança na maciota? E aqui. Nossa senhora. Eu sou mais fraco agora, né? Como é que pede aliança? Ah, não. O Gal também tá meio ruim. O jogo não tem aliança, ó. Meio, Liminha? Será que eu tô pior, né? Você não tá pior, não. Você é o laranja, não é? É, eu tô com quatro. Não, você tá com cinco e vinte tropas, Liminha. Você ainda tem vinte tropas. Eu tô com treze tropas. Ah, eu nem vi que eu tenho lá em cima. Aí você mandou, Lidinho. Você jogou o fino da bola. Na esquerdinha tem uma... América do Sul tentou no porra. Um negócio de estatística, tá ligado? Clica nas estatísticas. Aí você vai clicar na cabeçola. Na cabeçola. Ó, aí cabeçola. Aí, ó, você vai ver que vai aparecer, ó. Quando você clica na cabeçola, vai aparecer do lado direito as informações de cada um. Tipo, quantas tropas embaixo na esquerda. Ah, achei. Embaixo na esquerda. E aí a primeira. Aí, ó, no lado direito aparece quantas tropas tem e quantos territórios tem também, entendeu? Hum, você fica mais fraco que você, Gal. Sim. Nossa. Clemência, inclusive, velho. Peço clemência aí aos participantes. E esses congelados ali? Os congelados, eles são formas do mapa ser dinâmico. Não, ele tira lugares do mapa, entendeu? Randomicamente. Pra você não pode dominar nem passar por eles. Diminuir, galera. F pra mim, viu? Que acabou. Ué, BT. Ah, você ainda tem bastante espaço aí no oceania, tá? É tudo um, cara. Como um F. Tu vai ficar grande aí. E você viu que louco que da oceania, por exemplo, você domina essa oceania, certo? Aí você bate aquele 3 no 1, por exemplo, e o 4 no 1. Você pode ir mais ali, ó. Sim. Você pode ir pra América do Sul. Olha lá. E tirar o bônus do Lindinho. Eu tiro não. Lindinho é meu passo. Deixei ele tranquilo. Ué. Isso. Lindinho, você fica tranquilo e eu fico tranquilo? É assim que dá merda. A gente fez pelo time. É assim que o jogo dura quatro horas. Não é, velho. É assim que dá merda. Eu e Lindinho fomos os únicos que atacamos zumbi até agora, tá ligado? E aí vocês querem que a gente se ataque, tá ligado? Isso que é engraçado, velho. Vocês estão falando que vocês atacaram o zumbi. O zumbi me ripou inteiro. Vocês pegaram o que era meu. O zumbi me matou inteiro. Comeram pela beirola. É. E aí vocês pegaram o zumbizinho tudo fraquinho. Ali embaixo do boneco. Depois que ele gastou as tropas inteiras em mim. Ah, galera. Tá bom a câmera aqui, pô. Tá não? Aqui sim, velho. Liminha. Convoco Liminha. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Já tem bônus na América do Sul. Já tem bônus na Oceania. Vocês vão ficar olhando. E já tem alianças. Já tem alianças. Que aliança? Não, pô. Aí tem que ver o seguinte, pô. A gente atacou os zumbis. Que é bem pra todo mundo, né? Que quando eu mato o zumbi é bom pra todo mundo, né, velho? Tem que ver isso. Ou não. E se for no lindinho, tá enrolado ali, viu, Gal? Não, eu não vou no lindinho. Calma, calma. Cara, eu tenho que fazer alguma, tá ligado? Já fez. Já pegou tua carta. Eu quero paz, tá ligado? Eu quero paz. Tá bem, tá bem, velho. Lindinho, eu quero paz lá em cima, tá ligado? Você tem a Ásia toda pra tu, Lindinho. Mas a paz, ela tem uma duração, né? Tá, mas então, vamos durar um pouco, tá ligado? Entendi. Dois minutos. Pode passar, Gal, você já acabou. Não, calma que eu tô... Eu tava ali fazendo um... Mas foi bom avisar que eu tinha esquecido. Eita, porra. Aí mobilizou, hein? Aí o Liminha parece que não quer deixar a América do Sul aí, ó. E tem o tal da Blitz, viu, Liminha? Tu pode ir com tudo. Nossa, Lindinho. Aí parece que ele já sabe. Parece que ele já sabe. Ué. Nossa, foi só pra falar, ó. Você, você... Ele foi lá e... Ele podia ter matado. Ele podia ter matado. Ele abriu a porta, deu um tapa na cara e fechou e foi embora. Não é? Ficou com o pezão na porta. Ficou com o pezão na porta. Isso aí foi na humildade. Lembra que eu fiz ontem? Nossa, na humildade. Fechando quatro, né? Ele ainda lastrou e falou, foi na humildade. Ele ainda debocha da inteligência, né? Dá um tapa na cara. Chama de trouxa e vai embora, velho. Ué. Cara, sabe o que o Lindinho, o Liminha fez, velho? Fez? Ah. Me cercou. É. E agora, meu... Eita, porra! Nossa. Você quer ser meu amigo, Liminha? Quero. Então a gente é amigo. Nossa, é agora. Só que eu não sei se a gente é amigo do zumbi, Liminha. E ele tá do seu lado. Ele tá do seu lado, Liminha. Nossa senhora. Nossa, botou tudo lá. Ele não veio pra cá, não. Desce, desce no Lindinho. Desce rapidinho. Nossa, ele se lascou todinho no ataque que ele deu. Ele tem que atacar o Liminha lá em cima. Ele retancou. Tancado, tancado. God Limamei, velho. God, Liminha. Nossa, galera, se o Lindinho... Mas lembra dessa, Lindinho. Não destruir você na América do Sul. Moleque, e aí o Lindinho tá no sal. Por quê, Lindinho? Porque tu foi o único que combateu comigo o zumbi. O zumbi. E se tu não pegar esse zumbi agora, pelo menos esse de Afeganistão, tu tá no sal, velho. É da hora estar com o zumbizinho do seu lado. É foda, velho. Não é da hora, igual aconteceu comigo. É da hora, velho. Moleque, isso muda muito, Gal. Sabe por quê? Por não ter objetivo... Sua tática pode ser simplesmente, velho. Vou sair de perto do zumbi, tá ligado? Exatamente. Eu teria corrido dele, velho. Tipo, pro lado do barco e deixar o zumbi comer geral, velho. É um jogo muito dinâmico, velho. É muito melhor do que comissão, sabia? É muito. Muito melhor, velho. Falando sério. Mano, eu não sei se é tão gode pra quem assiste, mas pra quem tá jogando é melhor, velho. É melhor. E a resenha também é melhor, velho. Porque vai dar merda. Vai dar merda. Olha a Ucrânia. Olha a Ucrânia. Olha o Afeganistão. Fudeu tudo, cara. É, o Lindinho vai ter que fortalecer ali o Ural dele ou ir com a Índia no Afeganistão, senão é F. Ué, ele botou onde, Lindinho, teus cara? Ué, o que que é isso aí? Ué, o que que o Lindinho fez? E aí, Lindinho? Ué? E aí, tu acha que eu não vi, Lindinho? Ué, mas você tá fudido, cara. Você tá fudido, cara. Você tá fudido, cara. Eu não fiz uma carta, não? Tem tanto lugar pra tu pegar uma carta. Olha lá. Ai, tu tá fudido, cara. Aonde que tem lugar? Fala pra mim que eu pego, então. No 4 ali no zumbi lá embaixo, ó. Olha lá, Índia batendo no Afeganistão e você ainda vai limpar o zumbi no mapa. Olha lá, lá embaixo... Não, mas se tu for aqui, Lindinho, presta atenção. Tu me dificulta, cara. Aí tu me dificulta, cara. Cara, o zumbi vai vim... Beleza, o zumbi vai vim de comendo. Porra, mas pega no 4x2 no zumbi, cara. O que que tu vê em mim, velho? Vai pegar uma carta. Não deu nada lugar, vim no... Ah, não veio entendeu nada lugar, o caralho, velho. Lindinho, eu só tenho algo a te dizer, ó. Ó, ó. Pode, Lindinho, pode. Tem os emotes ali, viu? Tem os emotes ali, viu? Ah, falou, velho. Tem os emotes, ó. Ô, não queria nada de errado contigo, velho. Cadê? Tinha nada de errado contigo. Clica no seu bonequinho, ó. Olha lá. Pera aí. Tinha nada de errado contigo, cara. Você vem na minha, o zumbi do teu lado aí, cara. Olha lá. Cagada, velho. Beleza. Liminha. Eu quero sair da África, mas como é que eu saio da África? Eu vou em prol da nossa relação intercontinental. Eu vou. Vai. Eu vou. Vai. Eu tenho que ir pra... Mas pode dar merda. Ah, não tem problema. É. É? Né. Então eu vou. Pode ir. Você confia? Confio. Mas assim... É 64%. Não, Gal, e tu vacilou. Aí não. Aí a gente tá jogando junto, velho. Liminha, eu vou enxotar o BT das Américas. Faz isso não, velho. Liminha... Aí tu tem carta pra pegar agora, hein? Ele tá fora da América do Norte. Tem carta pra pegar agora, Lindinho. Ele tá fora da América do Norte, Liminha. Só que agora eu preciso da sua colaboração mostrando, né, que a América do Norte não é bagunça. Sim, sim. Eita. Eita, peraí então. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Você pode ali tentar xincoalhar ali o elemento, né? Tu percebeu, né, Lindinho? Eles se juntaram contra eu e agora se quatro contra tu. Eu vou xincoalhar aqui, ó. Vai o quê? Eita. Ué, eu de novo? Não, pô. Aí fica... Aí fica difícil, pô. Mas eles que se virem com os zumbis também. Eu vou fechar minha fronteira aqui. Lindinho, eu não vou te atacar ali não, tá? Certo. Humildade, lembra disso, hein? Ué, mas... Eu sou o Rosa. Você pede humildade pra um cara em que você enfiou a mão na cara dele lá no Brasil, é isso? É que eu queria muito o Brasil só, mas eu não quero acabar com ele. É sempre eu x-todos, né, velho? Eu tenho que... Eu vou ficar agora, ó. Ué, mas o Lindinho não queria o Brasil? Você não é brasileiro, Lindinho? Sou. Ah, então... E quanto você ama o Brasil? Fala pra ficar quieto, velho. Olá, 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 olá. Ah, o Lindinho, se ele pegar esse continente aí fica God, velho. Ué, e ele ainda foi pro BT. Ele foi pro BT, ele foi logo... Ele tirou o bônus do God, Lindinha. Tirou o bônus dos dois. Ele tirou o bônus. Mas o que ele ganha com isso, velho? Ué, o que os outros deixam de ganhar? Aí você faz uma aliança em que tem um monte de um do lado dele, Lindinho. E ele, por ter um monte de um do Gal do lado dele sem fazer nada, ele pode fazer isso com a gente. Tu vai deixar isso ou a gente vai se unir, Lindinho, também nessa porra? E vem os mortos vivos. Então pronto, velho. Então o Liminha, eu vou enxotar ele daqui. E vem os mortos vivos. Então toma, ó. Então enquanto vocês enxotam os mortos vivos, ó. Vai, Lindinho. Nossa, eu acho que o modo difícil é a mais, velho. Eu tô incentivando vocês a brigarem contra o morto. Não, você tá zelando, Lindinha. O negócio coisando aí, tudo pegando e você tá sacaneando, pô, com tudo aí, ó. Quem vai defender o zumbi agora? Ué, vai pra cima em vez de vir pra mim, então. Mas eu poderia ter defendido a fronteira. Eu não fui pra cima de tu, cara. Tu me atacou três vezes, ó. Eu poderia ter defendido... Claramente, você veio pra cima de mim. Onde eu fui pra cima de você? Pra que botar a tropa ali embaixo? Pra você não tomar, eu vou ganhar meu bônus de três na Humilde. Pra poder defender o zumbi em cima. Não, mas aí você não foi Humilde. Quem vai salvar o zumbi em cima agora? Eu vou dar a pala agora. Se ficar na briga entre nós e ninguém tentar os zumbis aqui atrás... Ué, mas aí é fácil, né? Depois que tu esculacha aí e o Lindinho, agora tem que se unir. É fácil. Na outra vez, eu fiquei lutando contra o zumbi sozinho. Aí você ficou grandão e rindo, né? Falando que o bot jogava melhor que eu. Eu tô de boa de zumbi, velho. O Lindinho, ele tem uma opção agora. Ó lá, aparentemente a opção dele vai ser dominar a América do Sul. Nossa. Ele quer o Brasil, Lindinha. Ele quer o Brasil. Não, mas ali não vai, porque ele é humilde. Ele lembrou daquilo que eu fiz. O que que você fez? Ué, eu poderia ter acabado com ele ali. Eu fui pra oceania, ó. Poderia, sim. Eu fui na humildade. O Lindinho entendeu que eu só queria uma passagem ali, ó. O Lindinho, o Gal, acabou contigo lá em cima, velho. Que acabei, eu tirei você. Eu tirei você. Eu não mexi no Lindinho, não. Ô, Lindinho, você percebeu que eu só quis fazer o canal do Suéz ali, ó. Pra ir pro PT. Não é entrar nessa noia dele, Lindinho. Eu e você, a gente é juntas. Nossa, Lindinho, sério, velho. Você me impressiona, velho. É a união sinistra. Você me impressiona, cara. Agora é o seguinte. Eu não vou atacar o verde também, não, velho. Sério mesmo. Eu não vou, velho. Eu vou deixar ele comer tudo aí, porque... Não dá, velho. Olha as jogadas do Liminha, tá ligado? Ele me tirou um bônus que eu ia ajudar o verde, que ele tem um laranja lá do lado. Eu ia ajudar ele, mas ele nem pensou nisso. Acabou com o meu jogo, Liminha. Tu acabou com o meu jogo. Ele quer mamar sozinho. Tu acabou com o meu jogo, Liminha. BT, você que veio pra cima de mim... Você acabou com o meu jogo, Liminha. Eu vou fazer o seguinte. É a última vez que eu ataco o verde. Se me sacanearem, eu viro o verde. Eu viro o teammate do verde. Mas o zumbi não tem coração, BT. É. Cara, eu... Se me sacanearem, eu viro o amigo do verde. Cara, eu entendi uma play, velho. Ó, quando o zumbi, ele entra no lugar e ele ganha a batalha, eu acho que quem tava lá vira morto-vivo. E se você tiver uma carta de bônus onde o zumbi tá, se você puxar a carta, se você trocar as cartas, o zumbi ganha a carta bônus. Se ele tiver no lugar que você puxou a carta, entendeu? Mas como que eu vou na África, galera? Eu não tenho pra botar aqui, não, ó. Eu não tenho pra botar na África, não, velho. Entenderam ou não? A carta é igual ao ar. Cara, eu acho que quantos morrem na rodada, ele tem de exército pra pôr na dele, velho. Cara, vai por mim. Vai por mim. Porque eu tinha um lugar que o zumbi tava dominado nesse lugar. E eu fui ver as minhas cartas bônus, tava dando que ele ganharia bônus. Tá. Não, mas aí se você fizer a troca, você tá falando, né? Se você fizer a troca. Ah, tá. Lentinho, eu vou precisar se preocupar com aquele rosinha lá de cima, seu? Não, pô, não. Não? Não? Você tá, ó, sério? Não, no momento não, não tem porquê. Tá. Lentinho, ele tem um espírito troll muito elevado. Jogou. Jogou pelo time. Aí eu falo. Agora eu falo. Eu critico, mas eu elogio também. Você jogou pelo time agora, atacou o verde. Agora vem o zumbizinho aí, ó. Liminha, eu já tô considerando ele uma ameaça, velho. Ah, é? Claro, né, velho? BT, por que você colocou dois ali atrás? Pra você parar de me atacar, cara! Pra eu poder defender! Ah, mas aí você incentiva, BT. Hum, aí, ó. Isso aí é falta de diplomacia. Vai, Liminha, vai. Você coloca a doida ali. Vai, Liminha. O banco coloca segurança por quê. Vai, Mim, vai. Agora você vê segurança no Zé da Kitanda? Vai. Aí você falou, Liminha. Aí você falou. Eu sou humilde, BT. Liminha, vem. Não vem. Eu vou jogar pelo time aqui, ó. Vai. Aí. Aí. Finalmente uma jogada que você pensou, cara. Começa matando, Liminha. Mata, ó. Faz esse favor aí, ó. Não, não. É da direita, Liminha. Exatamente. Exatamente. É o da direita que vai pra Europa, Liminha. Vai pegar o Gal lá, ó. Não, ele não vai... É. Tu não pensou nisso, né? É. Verdade. Mas ele também pode pegar embaixo, BT. Aí é a loteria. Aí é a loteria do zumbi. E aí, ué? E essa tentativa de ir pra cima do... Olha lá. Tomou um bem jogado do Cachorinho. Nossa. Olha lá, olha lá. Tomou um bem jogado. É DM, BR. Obrigado, meu irmão. Gordalha. Tamo junto. GG. Ele vai pra onde? É pra tu. É pra tu. Beleza. Ué, beleza. Ele vai no X1. Ele pode ir no X1 e ele não morre, ó. Aqui não, mano. Ah, é por isso. Agora que eu entendi. Cachorrinho, tu vai ter que girar em cima. Tu vai ter que girar, Cachorrinho. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Cachorrinho, tu vai ter que fazer uma por nós. Tu vai ter que fazer uma por nós, Cachorrinho. Se o Cachorrinho não girar em cima, eu também não vou aliviar mais pro Cachorrinho. É, eu também não. Não é? Porque ele, nesse momento, ó lá. Neste momento ele pode, né? Sim. Aí, aí. Humilde, humilde. Mais, mais. Humilde. Humilde. Nossa, GG. Não, ainda tem. Ainda tem dois times. Ele vai expurgar o mal? Ele vai expurgar o mal. Isso, isso. Mais um, mais um de cima. Mais um, eu confio. Eu confio. Um de cima. F. Meu zumbi, tente a voltar forte, hein, velho. Não, mas o... Aqui o Lindinho vai dominar a América do Sul. Ele vai ficar tranquilo. Graças a Deus, velho. Ô, Lindinho, eu vou deixar... Trocou. Nossa, se segura. Lindinho, eu vou deixar tu passar ali com aqueles quadros em cima. Agora vai, né, Gal? Agora tu vai, né? Eu já deixo. Não, já tá nos meus planos. O Lindinho, ele quer o Brasil. Ele já falou. O Lindinho, ele tá com o cara que vai pegar o Brasil e a África. Vixe Maria. Ó lá. Tá uma lapada. Eu gosto assim. É pouco papo e muita gameplay, velho. Não, e agora ele vai que nem um rolo compressor, velho. Mas no seu tempo, viu, Lindinho? Não, e digo mais, Lindinho. Ué. Não. Ué. Dá pra você chegar grandão lá na Oceania. Você pega a Oceania pra tu, viu? Pega não. Se vier, vai ter. Se vier, vai ter. Se vier, vai ter. Com esses números aí, a Oceania é sua. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Eu dou pra você, Lindinho. Que isso, Lindinho? Ué. Ah, bom. Que isso, hein, Lindinho? Ah, bom. Depois do fortificar, parece que acaba, né? Mas dá um check. Tô curioso pra ver a jogada do BT agora, velho. Até eu tô. BT, você tem uma obrigação de expurgar. Lindinho, eu posso ficar tranquilo? Lindinho, eu posso ficar tranquilo? Pode. Obrigado. Você pode salvar o mundo, BT. É, você pode salvar o mundo pra dar um reset no zumbi, BT. Aí ela astrou. Aí ela astrou. Ela astrou aquele, minha? Você é um filhote de zumbi. Sai daqui, ô zumbi. Aí ela astrou. Pelo menos, ó, ali nas ilhas Filipinas pro Japão, ali, tenta ali, ó, fazendo o favor pra mostrar pelo menos um pouco de comprometimento aí com o planeta, cara. O BT ela astrou, Galo. Ele nem... Ué. O BT ela astrou. Eu, ó, se quer paz, eu também quero. Se quer guerra, eu quero entender o ditado lá, né? Você vai ver. Ué, mas a mão me assa? Não, eu se quer paz, terá. Se quer guerra, eu também não quero. Eu quero paz de novo. Tá, entendi. Declarado guerra contra o BT. Por quê, Liminha? Você para com esses loucos teus, Liminha? Você fica inflamando o povo contra mim, sendo que você invadiu minha oceania. Você ficou me tumultor. Alastrei o quê, cara? Eu não te ataquei na África com cinco, o jogo todo. Eu simplesmente fiquei defendendo zumbi. Me deixa ter tropa agora, por favor? Nossa. Olha aí, ó. Agora vai da bigode. A chinela vai cantar. Gal, pode deixar... E o Gal pode salvar o mundo. Gal, você pode salvar o mundo, Gal. Então, ó, tá aí, humilde. Ué. Ué. Não, aqui, aqui o meu acordo... Ah. O meu acordo já era de cavaleiro aqui com o Lintinho. Ué, deixa eu passar ele pra baixo, Gal. Já tô deixando meu confagirado. Ué. Meu Deus, que medo. Ó, ó. Aí, ó. Ué, mas e o verde, Gal? Você não atacou os dois com um e você podia atacar os dois, velho. Só move, Gal. Tu percebeu aí, né? O Kachori e Liminha. Ele não atacou o verde pro verde lascar a gente, né? Não, ué. Vocês perceberam isso. Não, ué. Ele só tinha um. Você também, você atacou lá. Eu não tinha. Eu não tinha peça. Você fez troca. Você tinha dez. Eu não tinha troca. Eu falei que você podia ter mostrado um comprometimento com o planeta. Você entendeu a jogada do Gal aí, né? Ele deixou o verde se lascar pra cima da gente. Não, não, não deixei nada. Deixou. Teve troca, pô. Você não quis ir. Você não quis ir. Mas só tem um. Só tinha um, você não quis. Liminha pegou a Europa. E agora é com vocês aí. Não, Liminha. Liminha, a Europa é tua. A Europa é tua. Você fica ali na Europa. Mata ali o vermelhinho. Mata a Europa. Mas vai deixar o bônus da Groenland ali, Liminha? Tu é. Ele vai ficar com o bônus da Europa. Vai ter paz. Mas ele pode ter o bônus da Europa e pegar o bônus. E arrumar um problema com o vizinho diplomático dele. Nossa, velho. Eu não tô, Liminha. Aqui cada um já se arrumou. O BT tá com a Oceania pra ele, você tá com a Europa. O lindinho América do Sul e tá aí. E a gente vai. É verdade. Vai o quê? Ué. Aí para o jogo assim agora? Não. Aí tem a briga pela África. Tem a briga pela Ásia. Tem os mortos-vivos chegando. Vem-me não, morto-vivo. Ó lá, ó lá. E ele vem, hein? E ele vem, ó. Vem-me não. Ó, 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 ó. Ó como ele vem. Ó como ele vem, ó. Olha como ele vem. Ó como ele vem. F. Aí, humilde. Ó o Cachorim agora, ó. Cachorim, pode deixar esse bônus do Liminha não, véi. Hum, 10 tropas trocou de capa. BT, você vê que ali, ó, eu deixei um na fronteira? Ah. Porque eu não quero papo. Agora você deixa ali quatro, cinco. Aí parece que você quer. É, e parece que o Cachorim tem planos. Você deixou um porque você não conseguiu, Liminha. O Cachorim tem planos de expansão aí na África, que vocês tinham falado. É bom que ele compra esse rolo com o Liminha da Europa aí. Eu não vou me meter nisso, não. Cachorim, eu ainda te ajudo, viu? Opa! Nossa, ele tá perdendo muito, hein? Vou ver não, Cachorim. Não, ele vai pra tu não, ele vai pra tu não. Ele vai ter que expurgar o amarelo. Ele vai tirar o um da... Ele arregou, ele arregou. Ele arregou, ele arregou. Eita! Jogou bem, jogou bem. Liminha, eu podia ficar de boa. Liminha, se você quiser quebrar aquele unzinho de baixo pra passar suas tropas, não esquece não. Vou, eu vou. Tá? Eu vou deixar pra você, né? Que bicho rei, velho. Mas, Lindinho, mas por que tu vai deixar a América pro cara pra ele ganhar bônus, velho? Porque ele é humilde, cara. Eu sou humilde, cara. Ah, então tá. Então deixa. Ele é humilde. Não ataca não, mas não. Eu e o Lindinho, a gente é os que mais já brigou nesse jogo, velho. Porque a gente já passou o jogo se matando enquanto todo mundo ficou grandão. É verdade. Mas vai chegar o dia, Gal, que tu vai também me tratar bem assim e não me atacar também? Vai. Tá. Vai, ó, esse dia vai ser hoje. É hoje? Se você pegar, ó, põe na Filipina e mata. Mata ali, ó. Mata um zumbi. Tá. Você tem pra matar. Você tem pra matar. Mostra que você tá comprometido com o mundo. Beleza. Beleza. Agora, eu acho também que você é contra o bônus da Europa do Liminha, né? Ou não? Lindinho, eu tô botando quatro aqui com medo de tu, velho. Não, 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 não. Não precisava ter feito isso. Jogou errado. Seguro morreu de velho. Jogou errado. Ele não entende, ele não entende. Eu não tenho nada com a sua linha, cara. Ó, Lindinho, o BT, ele não te entendeu até agora. Não entendeu, cara. Você gosta de que deixem um, mostrando que tá na gude com tu, não é? Eu gosto de relações boas. É isso. É isso que importa. Lindinho, vou pegar só esse um aqui e vou deixar um, viu? Na humilde pra tu ficar na gude. Beleza. Mas e o zumbi ali, tu não vai deixar? Você vai se fazer uma barreira e o mundo se foda. Eu me lasquei todinho pra matar zumbi. Agora, cada um que se vira com o seu zumbi. O Lindinho não tá ameaçado. Deixa isso aí, hein, BT. Ah, o Lindinho não tá... Lindinho, não dá pra botar só um, ó. Deixa quieta essa rodada aqui e depois eu tiro, viu? O BT, ele tá subindo muros novamente. Enquanto a gente sobe, né? Relações, ele sobe muro. Cara, eu não quero papo com o verde. O Gal podia ter matado o verde. O verde tinha um em dois fronteiras dele. Nem podia, precisava ter passado. Ele não quis. Então, se ele não quis, eu também não quero. Perfeito. Nossa, não fui no Liminha e esqueci. Tá com bônus. GG. GG. Mas você pode tirar, Gal, no 3x1, ó. Que não te faz diferença nenhuma. Eu não fui nada com o Liminha. Nada, nada. Inclusive, ó, a minha relação com os meus amigos é deixar um na fronteira. Beleza. Pra eles saberem que é uma relação de paz. É. É essa a sua estratégia, cara. É não deixar bônus a alto. Olha o bônus. Quer ver o bônus da Europa? Cinco, pô. E aí os caras que ficam com cinco de bônus tá na gude, ó. Gal. Liminha. Eu gosto. Tá, vou lembrar disso aí, então, BT. Liminha, eu já sou teu inimigo de... Vé, de... Não, você não era. Eu sou? Claro que eu sou. O que tu fez comigo no começo do jogo? Tu acabou com o meu jogo, pô. Mas ali era só pra você ficar esperto. Ah. Eita, porra. Acabou, Gal, ganhou o jogo. Eu só deixei três ali embaixo, lindinho, porque eu não tinha como mover, tá? Se não, a gente não tem muros. A gente tem pontes, pontes. Pontes de acesso. Exatamente. Um para o coração do outro. Exatamente. Nossa. Cara, e daqui a pouco, depois da jogada do Liminha, vem a jogada do zumbi. Não, mas o zumbi tá muito pequeno, não vai fazer nada não, acabou. O cachorro vai mamar lá, ó. Dá, então. O cachorro, se ele não matar o zumbi, ele vai ficar lutando sozinho contra o zumbi, que todo mundo levantou seus muros, né? É, mas ele também já saiu. Ele vai pra África e vai deixar lá, de mão. Se deixar crescer, aí cresceu, velho. É, aí... Ué, bugou. Ué. Não, Liminha. Clica de novo, clica em outro, volta. Aí, ó. Aí, clica em outro, volta. Isso, volta lá. Aperta pra atacar agora. No seu tempo, Liminha. No seu tempo. Ué, eita, onde é que o Liminha vai pegar essa carta, hein, velho? Com certeza, ali no 5 seu, no 9x5, é 90% de... Eita, bugou, galera. Como bugou? Testa-se lá em cima, lá na Groenlândia, tá desbugado. Não, não testa não, Liminha, por favor. Eu não consigo clicar lá. Out tab, out tab, out tab. F. É, F, Liminha. Aí, pô. Ah, agora que foi eu perdi. Boa ideia, boa ideia, galera. Agora vocês falam... Nossa senhora. Toma. Toma, Cachoro. E ele cresceu, e o Cachoro, ó lá. Nossa, cara. Nossa, deu merda. Deu merda. E ele tá o quê? Fortificando. Nossa, F, total. E ele arrota. Cara, ninguém... Liminha, posso te dar uma dica? Já sobe a porra do muro na Ucrânia, velho. Porque o zumbi vai bater nessa portinha aí, Liminha. Cachorim, que aliança? Eu quero também. A não ser que o Cachorim faça good lá com aquele 3 e varra o zumbi, né? Como é que vocês sabem? Ele vai fazer isso. Como é que vocês sabem do Cachorim que aliança? Ele vai fazer isso. Como é que vocês sabem? Cachorim, Toma, eu vou atacar o Egito. Eu vou atacar o Egito e vou fraquejar. Eu vou atacar o Europa e vou fraquejar. Pode ficar tranquilo, Cachorim. Eu vou atacar com o Egito ali, ó. Vou atacar o Gal, na real, né? Eu não vou te atacar, Cachorim. Fica tranquilo. Que isso, Lintinho? Você viu? Isso foi uma declaração de guerra do Sul. Eu não sei se você reparou, Lintinho. Não sai da África, não sai da África. Pois é. Eu reparei também. Eu reparei também, Gal. Ele podia cuidar, fazer o negócio pro mundo inteiro lá em cima. Podia, podia. E aí, o quê? Ele tirou o bônus do Lintinho. Ele tirou mais três ali, ó. Eu não deixava. Eu caia pra dentro da África, Lintinho. Eu também. E dá, Lintinho, e dá. E dá, é 80% mais isso daí. É, mas se não for, tu roda, né, na volta, né, Lintinho? Calma também. Você confia no BT, Lintinho? Então, as costinhas ali estavam miráveis. Não, Lintinho, Lintinho. Eu posso te atacar aqui agora, ó. Você tirar seu bônus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque a palavra, Lintinho, ela é que nem uma flecha atirada em cima do cavalo embaixo da ponte correndo na água. Não tem volta, não, cara. E eu te dei minha palavra, cara. E toma mais muro. E toma mais muro. Toma! Que é isso? Você tentou cair pra cima de mim, BT? Nossa, BT, bem feito. Nossa, BT. Lamentável essa postura, hein, BT? BT, eu tô de olho no que você vai fazer. Se você vier pra cima de mim agora, você vai ter a guerra universal. E se eu não for? Ah, e a gente tem a diplomacia estabelecida, meu diplomata. Beleza. Limpa o verde. Limpa o verde, BT. Pô, não, Gal. Não posso te dar essa good, não. Eu confio em tu, mas... Mas é difícil fazer isso. Se eu limpar o verde, tu me lasca, pô. Eu não lasco, não. Então eu vou limpar o verde. Não, já tá acabando a jogada. Se eu limpar na próxima, eu limpo o verde. É, limpa mais um. Um petaquinho. Um petaquinho ali, ó. De dois de cima. Um petaquinho dá. Mais um. Mais um petaquinho, ó. Mais um petaquinho. Dá, dá. Dá pra ir com tudo, BT. Nossa. Acabou o tempo, acabou o tempo. Dava pra você ter varrido tudo, BT. Aí, dei a good. O Gal agora pode ajudar também, né? Eu fiz metade do caminho. Agora ele faz a parte de cima ali, ó. Cara, então, ó, ó, ó. Você faz com a lasca, velho. Ó, 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 ó. Isso. Você pode dar a good também, pô. Ó, 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 ó. Ó, ó. Toma. E eu vou mais. E eu vou mais. Vai, 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 vai. Vai pra arregaçar. Vai pra limpar. Vai pra limpar. Vai pra limpar. Toma. E toma também. Gal, Gal, Gal. Vai pra limpar. Vai pra limpar. Vai pra limpar. É, é. Toma. Então, vocês podem mais? Vai, meu chanceler. Acaba com ele, chanceler. Acaba com ele, meu chanceler. Espera. Ó, 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 ó. Aí você jogou. Você é o herói do mundo, Gaules. Você salvou o mundo. Eita. E aí? E aí? Aí segura. Não. Aí é amiga, amigo. Não. Calma, calma. Ó, ó. Ó. O quê? Você vai ver o que eu vou fazer. O quê? Ó. Ó. Entendeu? O quê? Eu voltei. Humilde. Eu fui e voltei. Aí você demonstrou humildade. Você tem a minha lealdade agora. Entendeu? Tem. Eu fui e voltei. Tem a minha lealdade. Agora eu quero ver onde ele vai respawnar. Tá ligado? Só que aí é que tá. Aproveitem esse clima, né? De... Lua de rosas. Após Parigão. Porque o domingo vem. E ele é duro, né? O domingo. De quinta pra domingo passa rápido, velho. Daqui a pouquinho o morto-vivo vai reaparecer. E aí eu pergunto. Ele vai escolher algum continente, cara? Ele vai escolher algum continente. Eu só sabia onde vai ser, velho. Eu só confio ali. Só falta o mundo do jogo, velho. Mas cada um tem um. Cada um tem um. Ó, ó. Ó, você tá com a América do Sul. Eu tô na América do Norte. E o chat, ele... Os caras não tão... Os caras tão acabando com o chat na África, velho. Cês são muito duros, velho. Cês não tão deixando o cara na África em paz, velho. Mano, se ele não lutar agora... Porque agora tá pra ele lutar. Agora ele consegue lutar. Não, se eu sou ele, eu arregaçava o Egito e ele tava na Europa do Sul ali com tudo. Ué... É pra eu fazer o quê? Não, velho. Pô, porque ele não ganhou nada. Tô tentando. Eu ataquei o Gal pra sair da África. Ele acabou de se matar, velho. Ele deveria ter garantido. Ele atacou a Europa. Ele vai ter que fortificar, eu acho, a África do Norte. Pra ele ficar vivo. Ele tem que escolher um lugar pra fortificar. Nossa, ele mamou, velho. Aí ele mamou. Ó, aí ele mereceu, ó. Faltou aqui, ó. Ó, o bem jogado. Faltou o bem jogado ali pra ele, velho. Eita, lindinho chiclete. Lindinho, se fosse você, eu caia pra dentro dele. Dá pra cair pra dentro da África, lindinho. Cair pra dentro dele. Até porque os zumbis, vai que eles chegam na América do Sul. Você lembra que eles começaram no Brasil, os zumbis? Você vai cair pra dentro da África, tu vai facilitar a poliminha também. Tem que pensar bem o que você vai fazer. Com cuidado. Não facilitar por quê, Betê? Eu não tô fazendo nada. Ou ele cai pra África ou ele vai pra você, Betê? Isso, pega a tua... Aí jogou, pô. Calma. Mano, e sabe qual é a bad? O zumbi, ele pode aparecer em qualquer lugar. Tipo, num lugar que você tá a 15 tropas. O bicho vem e pega, velho. O liminha é troll, né, velho? Beleza, Cachorrinho. Beleza. Ué. Ué. Eita. Não, tudo... Você não pediu, né, lindinho? Mas eu... Eu esqueci. Não, tudo bem. Acontece. Mas eu não comprei, não. Tá. Não vai ter a revelia contra o cara que quebrou a sua... Você só quer ficar bonitinho? Só quero ficar bonitinho. Pegar uma cartinha. BT, se você quiser pegar uma cartinha lá em cima... É safe? Eu não digo não, tá? É safe. Uma cartinha lá em cima, né? Nossa, velho. Eu botei tudo embaixo, velho. É, aí você... Já pensou ele vem e pega aquele lugar que tá a 13 ali ainda? Não, ele não vai bater, não vai pegar, não. Vim a God. Porra, Gal, aí... Não, pega uma cartinha lá em... Não, não, não. Ué, ué. Aí, aí. Tu vai ter que pegar aqui pra tu pegar? Tu vai ter que ser aqui? Ou tu pega em outro lugar? É, eu gostaria de pegar aí, né? É. Porque senão eu vou ter que cair ali numa... Ué. Aí, aí. Lindinho, sei com um ali, hein? Lembra que a tua América do Sul... Deixei ela agora outra, hein? Olha, minha América tá com um ali. Deixei. Deixei. Terceira rodada que eu deixo. É, mas a tua fronteira ali, ó... Não tá. Tá com 13, né? É, então. Mas eu tô me defendendo. Tem três rodadas que eu podia ter te atacado. Mas deixei. Tô deixando. Né? Eu tô deixando tu mamar na sombra aí da... 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 Da Argentina aí. Primo, se você cair pra dentro... Eu tenho um 13 ali também. Cara, eu só... Cara, olha... Olha o seu pensamento, cara. Que pensamento destrutivo, cara. Deixa um ali, ó. E move tuas tropas. Cara, eu só tô... Eu só tô falando que eu tô deixando você tranquilo. Não vem com essa agressividade, cara. Tá. Pô, eu tô falando que a gente tá junto. Tô te oferecendo um abraço. Tô tá vindo na cotovelada, pô. O que é que tá o final? Falei, eu tô com um ali. Galera, que é isso? Tá fechado com 13. Farmacêutico. Tamo junto, dois meses. Lucas Lara. O que que eu faço, galera? Não se complica, né? Move pra fortalecer em cima, BT. É, botar uns pra cá, né? Pra cinco aqui, ó. Eu tenho um Japão, galera. Caralho, lindinho. Você que... Que botou medo, hein? Mas e o zumbi? Eu tô com saudade dele. Não volta não, zumbi? O zumbi, ele não volta não. Ele tá morto, velho. Ele volta três vezes. Aí ele para. Nossa, a Europa vai ficar pequena aí, hein? É, intuição. Eita! Nossa, aí... Aí o latex mamou, velho. É o cachorim. Cara, esse modo, ele é embaçado que você pode ir com tudo, né? Na blitz, né, velho? A blitz, ela é muito dura aqui. Ela vai e já toma, né? E aí morreu. Sim. Nossa. Caralho, não teve verdade. Podia ter eliminado, mas não... Não, lá em cima, o oito bate no três, ali é F. Ali, ó, o oito bate no três dele e ele ainda pega as cartas. Ele tá com cinco cartas, Liminha. Nossa, ele não soou, cara. Ele tá com cinco cartas, velho. O Durão Liminha perdeu lá, ó. Aí ele usa a carta na próxima e arregaça com o Liminha na Europa. Nooo. É, F. O Liminha morreu com cinco cartas, velho. O Liminha é o novo Napoleão aí, velho. E trocou, mais dez. E trocou, mais dez. E as cartas do Marreco, velho. Nossa. Não, aí ele mereceu, né? Ganhou. Ah, agora o pau vai tourar aqui, velho. Agora. Como é que vai ser? Como é que vai ser a trocação? Cara, eu não sei, velho. Eu tô fechado com o Lindinha aqui. Ele não me atacou. Agora, eu falei. O Liminha já me arrebentou desde o início. Vocês deixaram ele crescer. Eu acho que vem o zumbi agora. Cara, eu acho que é sacanagem. Eu acho que o zumbi vem agora. Porque o Liminha é o último a jogar. Vai vir o zumbi agora. E aí o jogo... Opa, que é isso aí, Liminha? Olha, Liminha. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Eu dou de cabeça aqui, velho. Ó, vamos ver. Ué, ele veio lá em cima. Ele veio lá em cima. Ele veio full lá em cima. Nossa. Nossa, ele quer a Europa, porra. Nossa. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Tudo. Nossa. Nossa, o Liminha tancou muito, velho. Medalha de salvador do mundo ali pra Europa. Cara, a gente vai ter que tretar agora, não é? Eu posso dar uma sugestão? Ah. Vamos cair pra dentro do Liminha. Vamos cair pra dentro do Liminha. Ele tá fragilizado. Ele trocou todas as cartas. Esse é o momento. Cai pra dentro, Liminha. Cai pra dentro. Lindinho, você pode acabar com a ameaça global ali, hein? Não, deixa comigo. Eu tanco. Lindinho, cai pro 3 ali. Continua. A ameaça global eu tanco. Olha, Lindinho. Massa. Pode vir. Pode vir. Lindinho, massa. Pode vir. Não, e é o único lugar que eu posso passar ali pra atacar o Liminha. Ataca no 10 contra 3, Lindinho. Olha, massa. Ou 10 contra 2. 8 contra 2. Olha, massa. Ataca, Lindinho. Olha, massa. Ataca, Lindinho. Ué, massa. Caramba, vocês vão aliviar pro Liminha. O Liminha é todo frágil, velho. Acabou de fazer duas trocas. Pegou as cartas do Marreco. Eu tenho 3 cartas, Lindinho. Nossa, velho. Você também vai aliviar pra ele, BT? Não, peraí. Eu vou pegar minha carta. Eu não tenho como atacar o Liminha, não, cara. Você tem. Você pode bater ali, ó. O 1 lá de cima, o 1 e pega o 2 dele. Não, pode ser isso. Eu faço sim. Isso aí é normal. É, mas ali... Pode quebrar o 1 e o 2. Não, você abre não. Eu que tô abrindo. Ali, Gal, ele não vai fortalecer ali. Nem adianta atacar. É dois mortos dele. É, dois badaras ali. Ih, eu tenho que trocar. Badaras, de repente o cara volta girando, velho. De repente o cara volta girando. Ué, que troca badaras foi essa? Oxe, que troquinha veio a badaras essa, que eu ganhei 4. Ah, é porque não aumenta, né? É sempre pouco, né? BT, ó, BT, eu só peço que você não ataque, por gentileza, a Sibéria. Só a Sibéria. Deixa que você quiser atacar qualquer uma menos a Sibéria. Eu agradeço. Eu fui o Willi aqui, ó. Aí, tá aí. Humilde, humilde. Aí. Aí, aí. Só se quiser atacar outro, menos a Sibéria, por gentileza. Pra eu ficar do lado do Liminha ali. Não, eu vou ficar de boa, que eu parei por aqui, pô. Porque eu declarei guerra, né? Não, se ele fortaleceu dois, o Gal briga com ele, porra. O Gal briga com ele, tá entendendo? Eu falei que ele vai ficar os dois ali, então eu não tenho que atacar, caralho. Aí ele bota lá, aquele que bote vinte lá, e aí ele ataca o Gal, porra. Tá entendendo? Eu venho varrendo, rapaz, eu venho varrendo. Agora eu apoio o Gal, ó. Eita, porra. Tá vendo? Porra. Eu venho varrendo. Aqui, aqui eu venho varrendo. Galera, se eu quiser medir força pro Gal e o Liminha, os dois, eles... Eu não vou fazer... Aqui eu venho varrendo. Os dois, eles gostam de me matar. Só que aqui, Lintinho. É, obviamente, Lintinho, aqui, ó. Aqui eu venho varrendo, Lintinho, porra. Aqui eu venho varrendo, cara. Mas aí, cada um tem que fazer a sua parte, porra. Aqui eu venho varrendo, porra. Porra, boa, boa. Eu tô falando, velho. Aqui eu venho varrendo, porra. Ué. Nossa, que abalo, velho. Ué. Era pra atacar o um, pra atirar o continente. Primeiro, né? Ô, ô, Lintinho, mas você tá vendo da massa agora? Ele tá enchendo... Ele vai me cercar. Não, eu sei. Como te cercar, Lintinho? Eu tô... Que isso? Eu fiz a boa pra todo mundo. O Gal tá querendo dominar o mundo. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Caralho, velho. É muito bom. A gente precisa... Vocês perceberam que isso aqui é um jogo de guerra ou não? O cara se fragilizou, velho. Sim. Tem cheiro de sangue na água, velho. Tem. Tem cheiro de sangue na água, velho. Ué. Ai, que preju, hein? E que preju, hein? Preju. Você vai continuar... E abriu as pernas pro Lindinho, ó. Abriu. Abriu. Lindinho entra rasgando no Liminha. E é por trás. Não é? Olha lá. Ali, ó. Continua, Liminha. Continua. Continua. Não volta essa tropinha, não. Continua, Liminha. Ué. Fortificou? Iiii! Eita, porra! Deixa que a natureza marca o Liminha, moleque. Olha o que vai acontecer. Arregaçou foi tudo. Caramba! Não! Que que é isso, meu? Meu consagrado! Tem sangue na água. Tem sangue em The Wall. Lindinho, Lindinho, tu vai ter que expurgar. Tu vai ter que expurgar o mal. Tu vai ter que expurgar o mal, Lindinho. Ah, agora eu fiquei frágil pra me invadir. E vocês falaram que esse jogo não é bom, velho. Olha isso, velho. Ah, mudou tudo, velho. Mudou tudo, velho. Lá te lascar, velho. Mano, e no fundo, o Lindinho sabia disso. Que ele falou, mano, o cara vai vir aqui, lembra? Ele falou, por isso que ele se fortificou. Mano, só que você viu onde o Lindinho tava mais forte. Eu tava mais forte. Então, ele puxou, você vira morto zumbi. Virou pra ele. Virou pra ele. As cartas viraram pra ele, é. Ele pega a quantidade de tropa que tem no lugar random que ele vai, velho. E caiu logo no que tinha muito do Lindinho, velho. Nossa. Lindinho, elimino, elimino. Pode só pegar o de baixo ali, o mais um ali, ó. Ou se você quiser pegar o continente todo, tem o continente todo pra você pegar bônus, né? Aí eu vou ficar fraco pra você entrar, ó. Não vou, eu não vou. Você pode remanejar, Lindinho. 13 pra lá. Aí eu fico fraco ali pro Lindinho. É, uma das fronteiras tu vai tá... Lindinho, eu não vou entrar, eu não vou entrar, Lindinho. Pode confiar em mim, Lindinho. Você fez a Gude. Lindinho, eu não vou entrar ali, Lindinho. Eu não vou entrar, Lindinho. Pode confiar, Lindinho. Tem sangue na água. Tem sangue na água. Tem sangue na água, hein. Eu já peguei carta, né? Já, já. Termina aí, Lindinho. Pior que ferrou todo mundo aquilo lá. Foi, velho. Ferrou todo mundo. Lindinho, ele ia te pegar, velho. Eu acho que o maior... Eu acho que o Kim foi o maior beneficiado foi o BT disso aí. É, até que eu não me sofri. Mas no começo do jogo eu fui o mais danificado também. Tem isso, né? BT, você tá se fazendo de vítima, você tá grandendo. Ali, ó. Lá de cima, você fica à vontade, viu, Lindinho? É, né? Lá em cima, à vontade. Eu acho que eu vou pressionar o Liminha ali, velho. É, fica à vontade. Aqueles três ali, a casa é sua, velho. Eu não quero nada com a Asia, inclusive. Eu só fui ali, se vocês lembram, pra resolver aquela pendência, né? Aquela, né? A... 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 Exato, morto-vivo. Eu vou pra cima do Liminha, Gal. Hum, 2x2. Tenta. Arrisca, velho. Arrisca. Hum... Tá bom. Pode é que ele ganha terreno aqui, hein? Tem sangue na água ainda, e esse sangue é do Liminha, né? Posso botar 10 aqui, pra tancar o Liminha, Gal? Se bem que a... Pode, né? Botei a Sibéria pra tancar, ó. Mano, mas é que tá. Eu acho que o Liminha, ele vai acabar caindo pra América do Sul, velho. É o que sobrou pro Liminha. O Brasil tinha 18 trocas, cara. O ET roubou. Mano. Nossa, se eu pegar esse aqui, ó. O ET deu um ruim. Calma, calma, calma. Só usa Blitz se tiver mais de 95%. Tá rolando o sorteio do PC. É no fim do mês, galera. O sorteio do PC. Caramba, eu esqueço. Eu não vi que isso queira eu. Eu pego a lista de subs. Quem for sub, tá concorrendo ao PC de 5 mil e o mouse de 1 mil. Ó. Toma. E aí, Lindinho, você quer que eu limpe ali o seu? Limpa, limpa e tira. E deixa um. Tá. Você viu que a gente tá bem ali, né? É. Cara, eu tinha 12 aí. Beleza. Mais uma vez matou o morto-vivo, hein, Gal? O herói do... Pra você ver. Eu tô até torcendo pra tu agora, velho. Sei lá. Tu ganhou um carinho meu agora por ter matado tantas vezes o morto-vivo, velho. Cara, eu tinha 18 no Brasil Trop e 12 ali onde o Galo dominou agora. Então, pra você ver. Pegou tudo. E veio pra cima de mim. Veio. E eu tanquei ele lá em cima. Airoso, obrigado. Mas chegou fraco lá, né? Bitão, bigode. Mano, ele deu uma paulada. Ele deu uma paulada. O Liminha vai trocar. Eita. Agora o Liminha troca, viu? Boa sorte pra vocês, velho. Ele vai jogar arregaçada. O Liminha é uma blitz errada e ele morre no jogo. É uma blitz errada. É. Agora, o sangue na água ainda é o do Liminha, tá ligado? Porque o Lindinho pode invadir ele por baixo. É, mas o Lindinha, eu fui humilde com o Lindinho. O Lindinho pode invadir ele pelo Egito. A África, a África, o Liminha tinha que estar pagando aluguel por essa África pro Lindinho, velho. Agora complica por quê? Mas eu tô, eu podia ter invadido a América do Sul. Porque o Galo, se ele matar o Liminha, ele faz o Lindinho voltar contra mim. Nossa, você não vai fazer isso, Lindinho. Ele faz o Lindinho voltar contra mim. Nossa, Lindinha. Se ele matar o Lindinho, ele faz o Liminha voltar contra mim. De qualquer jeito, os dois, é massa de manobra dele. Nossa, vai ter volta, Lindinho. Nossa, vai ter volta. Nossa. Lindinho, eu quero saber, posso te perguntar uma coisa daqui a pouco? Pode. Por exemplo, eu tô te deixando a América do Sul desde o começo do jogo, né? Tu vai se voltar contra mim? Eu quero saber isso. Não vou, não vou. Tá. Tu jura pela Iaia? Mas uma hora, uma hora vai dar merda, né? Não, se jurou pela Iaia, eu fico mais tranquilo. Uma hora vai dar merda. Agora já resolveu, né? Tá fácil, resolveu. Nossa, eu curdi muito exército. Lindinho, você veio atacar. Nós dois somos mais fracos do game, Lindinho. Você veio me atacar, Lindinho. Ele não para. Ele não para. Eu não entendi o Lindinho, ele fez um kamikaze agora. Ah, então. Foi não, foi não. BT, tu quer Europa? É Europa? Mas não tem como eu chegar não, véi. Tem, no Mais11 lá. Você tá na portinha de entrada. E vai embora, né? É. Humilde? Humilde. Oxe, cai pra dentro. Uai. Caralho, bicho. Quando a esmola é demais, o Santos confia, hein, ô Gal? Ué. Eu vou botar aqui pro Lindinho, véi, que eu não confio nele, véi. Sério mesmo. E aqui, ó. Tá certo. E vem. E vem o rolo compressor de BT Zero. 99%. Bem-vindo à Europa, viu, meu diplomata? Eu não te ataquei, BT. Tá, então eu vou... Ô Gal, eu vou segurar, véi. Não vou sair rolando, não. É? É. Lindinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse link aqui do 5, pode? Só pra eu fazer a circunferência no gelo? Pode. Olha aí, ó. Me lasquei todinho, ó. Não! Fake, fake voice. Puta, agora... É bom que pelo menos... Ixi, agora eu tô lascado ali na Europa, véi. Na fronteira. É, então. Eu botei atrás. Fingi que foi fake, entendeu? Fingi que foi pano, né? E se não, ó. Se não, ele vai vir pra cima de mim, ó. Tô lascado, bicho. O Gal já tá meio arrependido. Ele tá vendo que eu tô ficando grandão. E aí, Lininha? Como é que tá aí? Vai haver diálogo? Ou quer que o cara... Não, eu não tô entendendo... Eu não tô entendendo vocês querem me atacar. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Ele tem carta. Ele vai me comer pela América do Sul. Vai subir pra você lá, ó. Lindinho, se ele vier na América do Sul, eu acabo com ele. América do Sul, eu deixo pra tu. Pra ele, não. Eu não tô entendendo. Lembre-se disso, então. Lembre-se disso. O Gal me atacando. Não, eu só fui pegar uma cartinha. Eu não vou morrer. Vocês não vão ganhar nada com isso. É o único lugar que eu tinha pra pegar cartinha. Eu não vou morrer. Você tá dominando a Oceania, já vai dominar a Ásia. Não tem como dominar a Ásia, velho. Tá grande e a massa de manobra tá aí. Massa de manobra aí. É, tu acha que eu tô sendo massa de manobra? Não, você tá manobrando aí. Será que vai ter mais zumbi? Ele volta? Eu acho que ele volta, velho. Ele volta até o fim do jogo? Eu acho que ele volta. Depois do Liminha, toda rodada, se tiver muito, eu acho que ele volta, tá ligado? Sabe o que vai acontecer? Ele tá me dando território pra vir o zumbi. E ele vem. Ele vai vir. E o zumbi vai vir no território dele. E aí, ó. É aquela parada. Ele vem onde tem alguém grandão. Exatamente. Ele pode vir. E aí... Só que aí é que tá. Ele pode vir pra esculachar indo lindinho de novo. Ou Liminha. Nunca se sabe, velho. Nossa, velho. E, ó, Gal, tá vendo como é bom não acumular? Tá no fim do jogo. Não tem ninguém com 50 peças alastrando o rolê. Tá ligado? É, eu acho que eu vou separar as tropas mesmo. Nossa. Big F. Nossa. Tu tem troca, né, lindinho? Tem. E o amigo Liminha, ele... Como é que é? Não mora aqui em Peleja, né? Sim, sim. Mano, isso é muito bom de não deixar ter muitas tropas. Tá ligado, velho? É muito bom. Porque aí não fica uma parada absurda, velho. Muito desigual, é. É. Eita, lasco. Olha, Gal, ó. Ó, Gal. Nossa, tem merda. Tem merda pra caralho. Tem merda pra caralho. Eu falei. Eu falei. Ele vai te comendo tudo. Ele vai te comendo tudo. Meu amigo. Que good! Que good! Ele não para. Ele não para. Ele não... Ele parou. Que good! Que good é essa, meu Deus? Gal, isso não vai ficar barato. Eu vou ajudar na limpeza. Você me ajudou? Eu vou te ajudar. Obrigado. Olha, vocês estão sendo massa. Nossa. Não, não, não. Não tá sendo massa de nada, não, Liminha. O dedo deles fazendo de vítima. Nossa, eu tô muito mal. Olha o que Liminha fez comigo. É porque uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão. O cara me deu a ásia. O cara me ajudou o tempo todo quando o zumbi me atacou. Dá licença aqui. Pode ficar... Lindinho, fica à vontade, meu consagrete. Vou deixar um só aí. Fica à vontade, velho. Ô, Lintinho. Lintinho, tu tem que pegar aquele marido lá da América do Sul pro seu bônus, viu? Que você esqueceu. Ah, ué. Ai, não. Ai, não, Lintinho. Ai, jogou fino e deu errado. É. Nossa. É. Faltou pegar. Eu ia pegar. Se você puder, BT, deixar umzinho em cada um aí da América do Norte ali, ó, em sinal de coerência, né? Não, vou. Eu agradeço. Vou ajudar, vou ajudar. Até porque, se você matar agora o zumbi, ele volta de novo. E aí é plot twist. Calma aí. Ué. Calma. Primeiro eu vou pegar o que é meu. Ué. Beleza. Aqui eu vou pegar o que é meu, né? Não, peraí. Perfeito, perfeito. Pode parar já. Aqui eu vou só dar uma expandida que eu queria a Europa, já tava mais coisado, né? Mas aí como é que você vai aguentar lá em cima? Ah, é agora eu vou fazer a limpeza. Agora vem limpeza. Quer limpeza? É aquilo. Quero. Quer mais o New South Territory? É, quero tudo. New South Territory. É tudo? É tudo. É limpeza, é limpeza. Então tá, então tá. Quer Alberta? Quer Alberta? Tudo no tanque. Tudo, tudo, tudo. Quer Alberta? Tudo. Vem de tudo. Vem de tudo. Vem de tudo. Tá, tá. Ontáriozinho vai ser a mais, hein? Não, vem, vem, vem. Vem um Ontário. Vou dar um no Ontário. Umazinha, 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 umazinha. Umas, uma saravadinha. Tá. E se, e se passar mais uma? Não, não, não. Mais uma, mais uma. Porque foi, foi, BT. Vem um pouquinho mais. Mais umazinha, né? E tira esses cinco daí, né? Você tem que tirar esses cinco daí. Calma aí, vai, ó. Ué, ué. Calma. Eu vou mais uma. Você falou que é pra limpar, cara. Ah, cara. Ah, não, perdi e não consegui remanejar, porra. Aí você também me esculhambou, Gal, com seu olho grande. Eu já ia te ajudar. Calma, fui devagar. Fui dando uma segurada. Uma coisa, rapaz, não sei o quê. Também tenho que fazer a dele, né? Eu posso também querer, né? Tem que fazer a dele, velho. Tem que fazer a dele também. Aí foi aí. Tem meu embaixador. Não, meu rei. Eu desci tudo. Agora você vem com cinco como? Gara empântico. Sabe o que você tinha que fazer? Pegar essa Europa pra tu depois, velho. Pra tu ficar de boa. Eu tenho, ó. Eu tenho pra trocar, velho. Caminhão é oito. Aí você expurgou o mundo pela quarta vez, hein, Gal? Ó, ó o que eu tenho pra você, ó. Palmas pra você. E eu tô saindo fora, viu? Se quiser atacar, ataca. Eu vou atacar só ali o de cima, porque você não vai ter como tirar mesmo, tá ligado? E aí você tira o Alberta. Não, ataca o quatro. Não, quatro não. É quatro e um, porra. Você pode tirar, você pode tirar. Então vai. Faz aí o que eu tenho. Você pode tirar. Ah, tá, 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 tá. Só pra eu ter o link. Entendi. A destente. Ué. Ué. Mas aí eu tirei. Não. Não tira logo. Então tira logo. Não tira logo. Tira logo. Tira logo. Você falou pra tirar, eu tirei. Não, tá certo, tá certo. Ué. Tira logo pra ficar de boa. Facilita, né? Agora, lindinho, tu não pode esquecer o teu... Ixi. Agora o zumbi. Você achou que tinha morto. Olha o zumbi aí, como ele vem. Então, depois do jogo do Liminha, tem zumbi na área. Ué, é toda rodada, será? Tem, matou, vem de novo. Não, acho que fica um a 100, pô. Ué, Liminha. Ué. Precisa ganhar carta, BT. É. Aí parou aí também, né? Aí parou aí. É, lindinho, ali tu vai ter que pegar a tua América e tu vai ter que entrar nesse Egito aí. Não vai ficar ruim pra tu. Ué, 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 ué. É mais sensível ali, ó. Que isso, cara. Que isso, cara. O que que rolou aí, Liminha? É melhor você fortificar essa porra de Ucrânia embora. E veio de novo. Veio onde? Veio onde? Nem em mim, não. Não veio de novo, né? Aonde? Aonde? Não veio nenhum de novo, né? Veio. É muito para isso, cara. Tanto o jeito assim, tá ligado? É muito para, velho. É inacreditável, velho. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Nossa! Agora eu vou embora. Nossa! Nossa! Ai! Nossa, velho. Porra, é inacreditável, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, cada um limpa a sua sujeira. Aqui na América do Norte, eu limpo, tá? Não se preocupa, não, velho. Ai, que coisa boa. Não, limpa lá, Lindinho. Um lá, limpa o outro lá. Limpa tudo, Lindinho. É só um. Limpa, senão ele cresce, Lindinho. Cresce e volta em tu. É veneno isso aí, cara. América do Norte, o Gal cuida. Tu não vai invadir ali, Lindinho. Lindinho, Lindinho, Lindinho. Pera, pera, pera. Não passa, Lindinho. Não passa. 11 contra 2 na África, Lindinho. Ele tá ganhando bônus. Só tira o bônus dele. 11 contra 2 ali, ó. É engraçado. Não, mas eu sou aliado, né? Aliado, aliado. Tem cheiro de sangue na água, Lindinho. 11 contra 2 ali, ó. É, Lindinho. Ataca ali pra você ver, Lindinho. Já ataca. Não, o Linninho é meu, parça. Ah, ué. É. Ué, então se ele é teu passo, eu não sou mais, né? Na América do Sul, é isso? Não, você é. Ué. Aí tu é passo. O Gal também é. Não, aí tá errado. Aí tá errado. Aí tá errado. Você vai fazer essa limpa ali, meu diplomata? Vou dar um tapa, né? Aquele tapinha da quality. É. Aquele tapinha da quality aqui, ó. Vou só me proteger que o Lindinho é safado, né, papai? Não. Não precisava nem... Ué, vem rasgando de... É, não deixa 3 aí, se for... Não, eu vim com pouco pra tu ficar garoto, ó. O BT fala que tem parceria com você, mas deixa 14... Não, 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 não. Deixa. Deixa e não ataca, o Liminha. É muito... É muito... Diz muito mais... É muito... Ô, BT, o que você precisava fazer, na verdade... Ele vai com 14 pra você e fica com 1 ali. Fortificou. Fortificou. É isso mesmo. E ele vai me invadir ali ainda. Ô, Lindinho, diz muito mais sobre minha honestidade. Eu ter 14 e desde o início do jogo não ter te atacado do que um cara que tem 1 e não pode te atacar. Tá pensando nisso? Eu posso, BT, eu posso. Não, eu posso. Mas eu não te ataquei, cara. BT, é muito mais justo, ó. Ele tá com 1, você deixa 1. Ele tá com 11 ali, eu vou deixar mais um pouquinho ali. Não é justiça. Vocês tão muito amiguinho, eu tô de cara, velho. Gal, tu sabe que vai sobrar nós dois contra os dois, né? É, então. Ó, e tá eu limpando a merda do mundo aqui, ó. E aí? Eu limpo, né? Eu limpo, né? Não limpa, não limpa. Deixa o Lindinho trabalhar um pouco, porque ele podia ter limpado essa parte, tá ligado? O Gal é dos Estados Unidos, ele tá falando que tá salvando o mundo, mas na verdade é pra ele, pra ele ganhar a tropa ali, ó. Ué. O Gal não me engana com esse papo dos Estados Unidos, que é salvar o mundo. Deixa jogar, Gal, deixa jogar. O Lindinho podia ter acabado com esse verde aí. Se tu tirar, ele pode voltar, tu sabe que tu de novo, né? Olha. Ud, Ud, sabe por quê? Sabe por quê? Se o Gal atacar, ele pode respawnar e voltar em mim, tá ligado? Não, ué. Porque agora o cara cresce, me varre aqui embaixo, aí você vem tomando embaixo, né? Não, eu não vou tomando em lugar nenhum, Lindinho. Ué, eu fiz isso aqui. Por que você não finalizou? Porque o Liminha falou, o Liminha falou pra eu não fazer isso. O Liminha, você é muito bobo, Lindinho. Lindinho, o Liminha invadiu o Brasil no começo do jogo, te deu um tapa na cara, perdeu a América do Sul. Ele tá batendo todo mundo de Otávio. É, mas e o Liminha, todo mundo não, o Lindinho. Não, o Liminha, ele pode defender, o Liminha, ele pode defender, é só o Liminha matar. Ele não quis, ele não quis. Ele tem que matar, ele tem que matar. Nooooh. Aí, olha o que eu faço, olha o que eu faço. E olha como ele vem. Isso aí ninguém diz. Lindinho, ele tomou a sua América do Sul, viu? Lembra disso, não caiu em Norota, não. Eu não perdi porque eu perdi carta, Lindinho. Você mata o zumbi, você pega a carta. Você pega a carta, você mata o zumbi. Lógico, lógico, se você eliminou o exército, você pega a figura. O Liminha não tem carta, o zumbi não tem carta. Eu só não eliminei, porque o Liminha ficou falando que eu era os Estados Unidos. Ih, veio em mim, veio em mim e veio forte. E veio forte. E veio forte. GG. Aqui é GG pra mim. E agora, nessa região do mundo, aí de Ural, um chico de estrala. Graças a Deus, segurei ele. Nossa, que... Ué, ele vai diminuindo de novo. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele saiu do meu e foi pro gão. Ele saiu do meu. Aqui acabou, cara. Aqui acabou. Ele pegou o meu que tinha 11, véi. E ele pegou o meu... A minha sorte é que eu tinha 10 embaixo e ele foi pra esquerda, véi. Sabe qual é o agude do outro vivo? É que ele faz o que ninguém quer fazer, tá ligado, véi? Porque a gente fica nesse jogo de comadre. Ele não tem diplomacia. Ele não tem bússola. Ele não tem bússola. Ele sai doidão, fi. Pra onde o nariz aponta, ele sai dando. E o zumbi é caçador de gordo mesmo. Verdadeiro, véi. Ele veio em mim e foi pra tu. Cara, como isso? Do nada. Tava ali em Ural. O bagulho se espalhou pelos Estados Unidos, véi. Do nada. Limpa aí a Europa, Lidinho. É o mínimo, né, Lidinho? Você tem que limpar isso aí no 4, Lidinho. Ele vai vir pra cima de mim, Lidinho? Será? E agora, só de sacanagem, tu vai ver o que eu vou fazer. Aí o Lidinho subiu o muro que sabe. Tá vendo, Lidinho? Tá vendo o que o BT faz? Ele é só você... Será que ele vai vir pra cima de mim, Lidinho? Olha lá. Partilha é eu e você, Lidinho. Nossa, e você vai deixar só aí o murinho? Nossa, eu quero ver. Nossa. BT, aquela limpadinha de cima? Aquela do norte? Pra você ganhar a cartinha? Aquela limpadinha? Vou ter que ir aqui, ó. Mais um eu vou deixar, velho. Não vou nada, velho. Não vou arriscar, não. Eu vou limpar logo isso aqui. Lidinho toma lá de cima, lá, ó. Quis limpar? Ele quis ser vindo. Ué! Nossa! Eita! Aí foi bom, aí foi bom. Agora? A Ucrânia é da Ásia ou é da Europa? A Ucrânia é da Europa Oriental. E da Ásia do Norte ao mesmo tempo, né? Porque ali o contorno tá estranho, ó, pra entender as regiões. É, eu acho que a Ucrânia é a Ásia. É a Europa. É a Europa, né? É. Então é na Europa. Pois é, o Japão não dá pra ficar esses 13 aqui não, velho. Eu vou ter que atacar o lindinho, velho. A Blitz é good, né, velho? Mais uma salvada no continente, velho. Mais uma salvada, velho. Ó, sobe teu murinho. Sobe teu murinho. Ei, ei, ei. Mano. Não, né? Eu vou, eu vou... Aí vai voltar. É. Não é possível que ele não volta na América do Sul agora, né? É isso, é isso, é isso. Será que ele já volta na próxima, Gal? Depois da do Liminha, volta não. Volta, volta. Eita, porra. Será que ele volta... Se você atacar o lindinho, os três se volta contra tu. É. Melhor ficar de boa, né? Já acabou de vir em mim. Eita, Liminha. Graças a Deus não tem uma fronteira com o Liminha, velho. Que o bicho é doido demais, pô. Ó. Nossa senhora. Nossa, ele quer a Europa. Agora ele quer a Europa. Agora eu tô lascado, velho. Pensa bem, Liminha. Agora pensa bem aí no... No desfecho. É, no desfecho. Você quer que eu retire os oito ali da Europa sem treta? Eu posso tirar aqueles oito ali, porque vai dar merda. Já entrou na América do Norte. Já entrou. Não. Ó, Liminha. Nossa senhora. Nossa senhora. E a limpeza, ele vem com um aspirador de... Nossa senhora, velho. E aí, Gaules? Tem sangue na água, né, velho? Eu, por limpar, o meu erro foi limpar. Seu erro foi querer o bem, velho. Mas eu entro, velho. E entrou bonito, hein? Não, tá aí. Meu amigo, ele chegou. Na do Lindinho, ele tinha aberto a porta e dado um tapa na cara e saído. Na toa, ele abriu um tapa na cara, pediu água gelada, um bandão e um pescotapa e um cascudo. E ó, ó, agora a pandemia tá aí. Nossa, tá lá, tá nele. Eita, tá com a bexiga. Ele pegou o meu lugar que eu tinha oito. Era o teu? Ai, não acreditava. Era o único lugar que eu tinha fora. Que jogo é esse, o Brasil? Não, em mim não, em mim não, em mim não. Em mim a mais. Nossa. Essa. Nossa. Em mim não, em mim não, em mim não. Ai, não. Nossa, aí é só pedalada. Nossa, eu fui. Em mim não. Em mim não. Nossa, velho. Ai, machucou. Ai, machucou. Ai, me lascou. Me lascou todinho não, velho. Me lascou todinho não. E ele é caçador de gordo, né, mesmo, né? Ele vem pro lado do gordo, Gal. Tu viu que ele disparou pra um lado, mas veio quebrando pro outro? Ele fez a do Ronaldinho, velho. Deixa assim. Nossa. Deixa assim, né? Se pá, eu pego. Lasso minhas fronteiras. Deixa o pau torar, né? E aí, menina? Qual é que vai ser agora? Eu sabia que ia dar pior. Eu sabia que ia dar pior. Não, então. Mas qual é que vai ser agora? Tinha que fugir dos zumbis, Gal. Não, então. Mas eu te pergunto, e agora? Como é que vai ser? Agora... Pô, lindinho, dá uma limpadinha ali. Leves. Já limpei, pô. Não, 14 em 1 aí, 14 em 2, pô. Tem que fortalecer, cara. Sempre eu, pô. Tem que ir no 2 aí também, pô. Sempre eu que tenho que ficar limpando. Agora vai ser cada um com seu prejuízo, Eliminha? Gal, todo mundo é nós dois e ferramos aqui, Gal. Não, cara. Você me rasgou de cima a baixo, cara. Mas aí faltou pensar no futuro ali, né, Gal? Eu me planejei ali. Eita, pô. Era questão de vida ou morte, Gal. Ou eu comia você ou era comido pelos zumbis. E aí sobrou a opção... Eu vou deixar boa pra gente aqui. Vou limpar, beleza? Boa. Eu fiz uma parte ali, ó. Você viu? E agora, Eliminha? Agora eu deixo... Não vou matar o Gal, não, galera. Eu não tenho um cacife pra entrar assim, não, velho. Gal, eu te entendo no que você for fazer, Gal. Moleque, como é que o Gal vai se recuperar ali? É que você vai ter que fazer algo. Ele tá com um lindinho. Tem verde ali em cima do Eliminha. Ele tá brigando com o Eliminha pela merda. Não posso, não, galera. Eu não posso ali, não. Eu tenho que ficar tranquilo. O 5 tá fazendo nada, mas eu não posso remanejar ele, velho. Galera, eu vou ficar na minha. Eu tô crescendo quietinho, velho. É, porra. Fala baixo, fala baixo. Mike, se fosse Big Brother, ia ser aquele... Em cima do muro, né? Porque, assim, um vai, fala que vai fazer isso acontecer. Aí vem um zumbi, baixa a guarda do cara, o cara tem que ficar humilde de novo, né? O Eliminha tava grandão, esculachando o Gal. Aí o zumbi veio e ele ficou humilde na hora, velho. Se eu não esculachasse o Gal, eu que ia ser comida aí, eu não ia ter nada agora. É, isso é verdade também. Você previu o futuro também. Você foi o cigano do milênio, velho. Eliminha, Eliminha, existe um mundo que você, no finalzinho, você tira os oito da América do Norte, tá ligado? Existe esse mundinho que você, ó, você consegue limpar a Europa ali e tirar esses oito da América do Norte. Não, mas você volta com esses oito lá pra Europa, você consegue voltar porque tem caminho. Você volta esses oito lá pra Escandinávia como sinal. Eita, América of the South! Deu bigode, deu bigode. Agora deu bigode, toda rodada vem. Nossa senhora! E vai se movimentar. E subiu, e subiu, e desceu, e desceu, e subiu. E a América do Sul é dele. Eita, pacaparalho, meu irmão. Guys, 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 guys. Pau merda, aqui acabou, aqui vendeu, aqui vendeu, aqui vendeu, Eliminha. Aqui vendeu, Eliminha. Nossa, que é. O BT é o outro. O Zumbi não tá virado. Não, não, aí agora, Nidinho, que eu vou te dar o papo. Papo de humildade. Agora chegou um ponto que não é quem da gente vai ganhar. Ou é a gente, ou é o Zumbi. A gente tem que se unir. Plano sério. Agora é papo de se unir contra o Zumbi, velho. O BT, o que que eu vou fazer? Você me alivia ali, ó, o Japão. O Japão, eu tenho que fugir pro Japão. Eu tenho que fugir pro Japão. Não, deixar o Japão. O Japão? Não, o Japão decondicionou, que é meu bom. Ah, não, o Japão tem. O Japão não é teu bom. Eu preciso fugir. Eu preciso fugir. Não, mas aí, mas você tem que limpar o... Usar tuas trocas pra limpar, Gal, o negócio. Carta, Eliminha. Mas o Eliminha me bloqueou, tá ligado? Só diga uma coisa. Deixa o Carta, Eliminha. É isso? Não, Gal, você não falou isso. Nossa. O que 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 vai rolar, Gal, olha o seguinte. É, fala aqui. Você concorda que o verde, ele se alastrou? Concordo. Pra eu poder... Pra eu poder limpar o verde, velho, o que que vai ter que acontecer? Eu e você vamos lutar contra o verde. Tá, eu luto. Acontece que você tá mal agora. Tá mal. Você tá no mal, o que que eu vou fazer? Eu vou dar... Entra pela América do Sul. Entra pela América do Sul. Gal, você leu o meu pensamento. Exatamente. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Mas a América não é minha? E vou fazer o seguinte, ó. Ô, BT. Não, não. A América do Sul, não. A América ali apareceu. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que que vai acontecer? Como o Gal não tem condição de lutar a batalha dele... Não, você não vai quebrar meus quatro. Vou, Gal, porque eu vou lutar por tudo. Mas acabou. Aí pra mim acabou. Por tudo. Mas eu vou fazer a good por tudo. Aí o Eliminha me quebra lá em cima. Mas a gente vai ganhar do zumbi, pô. Não faz isso, não. É a minha única chance. Faz isso, não, BT. Pensa no... Não, Gal, confia em mim. Confia em mim. Você vai estar ganhando comigo. Enquanto eu estou ganhando... Então vai no T1. Tu vai estar ganhando. Não, porque você matou de quatro? Olha isso. Vai estar todo mundo junto, pô. Ah, no T1, tá. E agora? Não, cara. O que? Caralho, ué. Não, pô. Porque aí quando vai... Que graça, é galho, velho. Pô, dá um tapa no Liminha, então. Dá um tapa no Liminha. Não, vou dar um Vero's Clap nele. Ó, deu ruim. Ué. E aqui, ó, e aqui a gente vai, eu pego a carta, Gal. E aí eu fico grande pra gente ganhar o jogo do zumbi. Gal, você foi massa de manobra dentro do começo. O cara ainda falou a gente, Gal. Não, mas eu estou junto com o Gal. Eu avisei. Eu avisei. Quem avisa, amigo, é. Dinho, abre o olho que você é o próximo do... 46, Gal. Tô falando, padrão. Nossa, eu não fiquei nem assistindo. Entra na live aí, pô. Vou entrar. Abre o olho que você é o próximo, Dinho. F. Ah, você é o próximo. Não, Lidinho. Eu não mexo contigo, tu não mexe comigo. Nosso acordo é esse. É, olha o que aconteceu com o Gal. Olha o que aconteceu com o Gal. GG, GG. Mal se alastrou. Um BT. Lidinho, eu matei o Gal pra pegar a carta do Gal. O BT é o vilão. Não sou o vilão, Lidinho. Não sou o vilão. O BT é o vilão. E se você não for no Liminha aí agora, lascou. E tu vai ter que ir pra cima do verde. Não, não. O que não vai no Liminha? Galera, ninguém ataca ninguém. A gente é contra o verde, porra. É, BT. Agora você é contra o verde. Quando você fez o... Não, mas eu matei o Gal pra pegar as cartas dele, gente. O Gal não tinha mais o que fazer. O BT ferra o mundo e agora quer. O Gal não tinha o que fazer, porra. Eu vou deixar o verde. Gal, você entendeu, não é? Você não entendeu agora o que você já coisou? Não era melhor eu ter pegado os caras do jeito que você tava ali? Ué. Ué. BT, você quebrou o mundo. Fez massa de manobra com todo mundo. Lidinho, 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 não cai mais nessas, não. Já foi o tempo. E eu avisei. Não, eu não tô sendo uma... Eu avisei desde o primeiro. Vamos limpar a Europa e deixar o... O América do Sul lascar o Liminha? Vamos. Tá. Eu tenho troca? Tenho nada, ó. Deu o bigode. Deu o bigode, eu não tenho troca. Não sei o que eu faço, Lidinho. Sinceramente. Eu não tenho trocavou. Eu não tenho trocavou... Eu não tenho pra vocês. O que eu faço? Ásia A gente tá bem, BT? Caralho, tá bigodando aqui, Gal Vou tentar pegar a Ásia E deu ruim Deu ruim, minha jogada foi uma merda Ué, mas a gente não ia ficar grande, nós dois? Então, mas porque eu não consegui Então, tu me deu as cartas, mas não deu troca Tá ligado? Não deu troca, moleque Ó a bad Tá bom, tá bom Tá bom Mais um agora pra dar a Saraiva Beleza, porra Lindinho, eu vou ter que dar aqui pra eu pegar o bônus da Ásia, tá? Só pra eu pegar o bônus da Ásia, velho Se ele não me atacar, né? Vamos ver, mas ele vai atacar Porque não deu tempo de remanejar Liminha, tu tem que limpar a América do Norte, velho Se tu quiser sobreviver nesse jogo, velho Lindinho, vamos pegar a América do Sul pra tu de volta? Caralho, olha o tamanho do zumbi, velho Ele tá muito grande, eu falei, Gal, que não tem mais disputa da gente Da gente contra o zumbi, velho É que o zumbi, ele não tem dó, ele não tem diplomacia, ele só vai Ele não tem preferidos Nossa, velho Nossa, aí chamou nada Aí o que o Liminha quer? Vamos ver, ó lá, vamos lá Ele vai tirar bônus meu, ele vai... Ele quer isso Ah, Liminha, é porque é foda que tu trola, tá ligado, Liminha? Tu trola, velho Aí jogou Não, mas jogou como? Entra na oceania, Liminha Entra na oceania Aí, ó, aí, ó Jogou como? Me explica, Lidinho, como ele jogou Agora a gente fica mais fraco pro zumbi ainda Ele não entrou na oceania Não entrou ainda É mais uma jogada... O bicho me foca, velho Eu não entendo o que que ele tem Ele me foca 51, é a sério 51 Não tem como a gente ganhar mais do zumbi, Liminha Parabéns Ah, eu arridei Parabéns, Liminha Eu arridei Essa tua jogada condenou a gente, velho Toma, toma, velho Não, eu tô tranquilo Eu tô tranquilo A minha oceania eu recupero de novo e a Ásia Eu tô tranquilo Nossa, ele vem fortificando Deu ruim Galera, para de se atacar, galera Para de se atacar, galera Vamos limpar, galera Clica nas estatísticas aí embaixo Clica nas estatísticas Na esquerda embaixo Aí põe no rostinho É a primeira opção Rostinho Ah 117 Nossa, quantas tropas ele tá? 117 o zumbi tá Nossa E o Liminha com 16 Tá arregaçando os brother E o Lindinho tá indo pra cima do Liminha Vocês são malucos, gente Ele tá com 23 países O zumbi O zumbi é o chat, velho O zumbi é o meu quadro chat É A gente não tem um ponto Cara, e ele não para mais O zumbi agora Ele não para mais, velho Eu tô lascado, bicho Ah, o Liminha tem duas cartas É, eu vou ter que matar o Liminha mesmo Vai ser o jeito Aqui eu vou fazer isso aqui Pelo bem da gente, Lindinho Pode até dar errado, mas Vou ter que ir no Liminha aqui É, pra pegar a carta do Liminha Porque o Liminha Além de não matar o verde Ele fica me atacando Eu vou ter que atacar ele, velho Eu queria limpar o verde, tá ligado? Mas Tá duro Será que dá pra eu trocar? Se der, eu limpo a América do Norte Não dá GG, perdemos, Lindinho Derrotado BT, se o Liminha me deixa ganhar Não, vamos eu e tu pegar o verde Não vamos se atacar Vamos se ajudar Deixa eu ver o tamanho da tua tropa 51 a 28 Acabou, velho O zumbi tá com 120 tropas Vocês não tem mais o que fazer, não Da hora Eu acho que já acaba agora, viu, Liminha Eu acho que já acaba agora Eu acho que aqui já acaba agora Eu podia ter trocado mais, a galera falou Agora, ó Mais 18 Mais 18 Eu não tinha troca Eu peguei agora, galera Troca não dava Ele entrou na África Tá bom, tá com pouco Relaxa, Lindinho Não é o quanto você bate, velho Ué Tá tudo bem Quando ele mata, ele conquista o que ele matou Vira undead, ó Aí é F, velho Aí é F, velho Aí é F, velho Aí é F Aí, olha como ele vem Olha como ele vem Fortificando, ó Nossa senhora Vai, Lindinho A gente conta o verde Não se preocupa não Vambora Tenta conquistar a tua África Três e eles mais 15 Mais 20 O banco não vai demorar muito não Viu, Liminha Não vai durar O BT tentou ser massa de manobra Fazer a gente de massa de manobra No fim ele vai ter uma coisa Não é, Liminha Liminha, sério mesmo Você não sabe a hora De dar o fake Pra trollar o brother E a hora Que é true Mesmo a aliança Tá ligado Você desliga O Lidinho me traiu O Gal me traiu E o BT querendo alastrar Como assim alastrar, Liminha? Nem tinha fronteira contigo Entrou na minha América do Norte Me rasgando Liminha, você é um troll, velho Foi o BT Foi o BT Quem tinha oito no meio do nada ali, Gal Mas eu sempre tive aquele oito ali, Liminha Não, Gal Eu tinha a Europa inteira Aí você começou a alastrar e penetrar ali Lindinho, aí não Aí a jogada é ruim Porque deixa eu conquistar a Ásia Pra eu ter bônus Vai pra dentro da Europa, Rio Então recua tuas tropas Recua tudo pra América do Sul Não dá, só dá pra deixar três Então tá E o BT só sendo a pulga aí Não, não tem pulga não, Liminha A pulga é atrás da orelha Mais três tropas pro BT Mais três Nossa, BT E ele vai conseguir mais dez Você vai ser comido pelos zumbis, BT Tá osso, velho Tá osso Porque eu tenho um tropa ali Que eu não consigo usar ainda Deixa eu pensar o que eu faço aqui BT, quer a boa? Vai pra cima do Lindinho, porra Mas não adianta, velho Se eu for em cima do Lindinho Não adianta nada, velho Tá ligado? Não, mas não tem graça, velho Quero que esse zumbi mame, velho Não me parecia Aí eu passei errado agora Eu passei mais Esse jogo é foda Isso eu não aprendi ainda Aí é F, ó Nossa, esse zumbi vai vir grandão, velho Nossa Olha a play agora do zumbi Tudo mais um, velho Tudo mais um do lado do zumbi Tá GGzado Nossa Nossa, velho Ó, mais dezoito Segura Segura que ele tá no modo de ataque Entrou na África Nossa África é hippie Ah, perde? Por favor, manzinha Perde Não, não Ufa, velho Lindinho Tu vai ter que sair com a porra do cara do Beedlewist aí, velho Você tem troca? Três troca Você tem troca? Não tem Puta merda Então pega só um território e defende Pega só aquele Pega só o Congo aí, ó E depois tira os caras do Beedlewist Nossa, tu nem tem como pegar o Congo, velho Então vai no Vai no Vai no Aí, ó Vai no Congo E não esquece de tirar o cara do Beedlewist, velho Olha o BT fazendo lindinho de massa de manobra Ué, não, ué Mas ué É, mas Cê acha que o BT O mundo não é assim Lindinho, cê tem 7x1, lindinho Pra pegar essa parte aí, ó Não, cê tem Ah Ó, lindinho, cê tem que pensar Cê tem 7 parado ali, lindinho Agora cê pode fazer o link Ele não quer ser comido pelos zumbis Só pensa nisso Pera aí, lindinho Pensa nisso, lindinho Lindinho, passa o 7 pra cima aí, ó Deixa só um lá, ó Cê não vai 7? Lá embaixo, na América do Sul Cê tem 7 parado Que cê pode usar Ele não tá parado, lindinho Tá, ele tá deixando É, tá tancando Ele quer que eu fique vulnerável Não, mas deixa O BT quer te comer por trás, lindinho Pô, aí vocês dois estão alastrando, pô Tô falando a real por lindinho Lindinho, lindinho Presta atenção A África Deixa ele pegar o bônus da Europa Pra você pegar Então, pra você pegar o bônus da África, lindinho Cê não precisa daquele 7 Aquele 7 é do bônus Agora o zumbi tem o bônus na Europa, BT Aquele 7, lindinho É do bônus da América do Sul Então não faz sentido você ter lá Joga pra Europa pra você ter tanque É isso que eu tô falando Os zumbi lá que tão trolando, pô Ô, lindinho Lembra que o BT tentou comandar o mundo Desde o começo O Liminha arrasta, velho O Liminha arrasta, velho Eu vou ter que pegar isso aqui, ó Eu vou ter que pegar o bônus disso aqui, ó É, as cartas dele, tudo Não, aí não dá pra pegar a carta dele Não dá Eu não consigo ganhar sozinho Eu não consigo ganhar sozinho do computador, velho Caramba, esse zumbi, ele te tira Vou te aliviar aqui, tá? Eu acho que a gente tem que botar esse zumbi no modo mais difícil, velho Nossa, ele vai vir quente Eu não ataquei, eu tô passei Ele vai vir quente Ele vai vir quente Vai Ele vai vir quente Chegou a hora, velho Que ele tapar, velho Ó lá É agora, é agora Mais 18 Mais 18 Nossa, ele vai colocando em fuda Nossa Nossa Toma, toma Toma Tanquei, lindinho Tanquei bem a Europa Nossa, F F, F Nossa, mas ele vai entrar ali pro lado Exatamente Nossa Nossa Olha Nossa Deu merda, hein Lindinho Pelo amor de Deus Pega a África pra você ter bônus Pega a África pra você E tira a porra do Falkland Island, velho Usa esses bonecos, velho Se você não pegar o bônus da Ásia vai ficar ruim pra gente, irmão Ou tu quer disputar o Itu Tá tancando justamente a África Mas cara, tanca de dentro Aquilo ali não dá o bônus pra ele, Liminha Ué, BT Se ele tirar dali, ele é comido Ah, Liminha, tá arrastando, pô Tu quer trocar ideia com o Lidito, tá arrastando, velho Então, você quer fazer isso? Tá, vai Aí, ó É isso É aí E sai tirando A Oceania é sua A Oceania é sua, Lintinho Lindinho, deixa eu entender o que você tá tentando fazer Fala comigo, rei O que você quer fazer? Você quer que a gente dispute agora E depois GG? Quem ganhar, ganhou? Me explica Mas, Lindinho, pra que você quer a África E me tirou o bônus da Ásia? Pra que você me tirou o bônus da Ásia, cara? Pra que, cara? Pra eu ter que te atacar no bônus da Ásia Eu não quero te atacar, cara Porque, assim, eu preciso tirar Eu preciso da África pra mim E te dar menos chance de ganhar mais cartas Correto Você vai ficar muito grande Correto A gente tá sendo espancado pelo zumbi, cara Espancado E você tá com sete parado Eu quero mais um zumbi grande, cara Lidinho, você tá fodido Eu também quero Agora eu quero também Agora eu quero Acabou 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 Chega 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 Ah, eu tô tentando dar agude Eu tô tentando conversar O cara não tá... Nossa, que passei errado Passou Eu não vou deixar você perder o bônus da África, tá? Ué Passou errado, né? Ele passou errado Mas olha o que eu tô fazendo, cara Passei errado, mas foi bom eu ter passado errado, cara E aí ele vai pegar a Europa agora, Lidinho Não vou, não consigo, né? E aí, você não vai mamar a do zumbi que tu nem conhece pra mamar a do brother, né? Caralho, Lidinho Por favor, cara Não cai nem psicológico errado, não, irmão Pelo amor de Deus Olha lá Vai mamar a do amigo, né, Lidinho? O cara arrasta demais, velho Não dá não, velho Eu vou falar Tu tirou meu bônus Também não vou deixar barato, não Não, beleza É isso mesmo É isso mesmo Tá vendo como que você é? Não, eu fiquei uma hora falando contigo, velho Tu tá caindo em pilha de Liminha, velho Liminha falando nada com nada e tu acredita, velho Cara, você chega na oceania, Lidinho Se você for na good Ah, não vai ter good, não Porque agora é a jogada do... Nossa, ele vai vir puto Ele vai vir... Ele vai vir indignado E eu tô no sal, velho Mais de 19, viu? Mais de 19 E eu cometi o maior erro Eu fiz uma barreira de proteção por Lidinho, fi Protegi o bicho em todo lugar Ele tomou menos um, fi, lá em cima Nossa Nossa Nossa, eu joguei mal agora, velho Lidinho, eu acho que o zumbi vai morrer Agora... É, tem sangue na água, Lidinho Se você matar... Se você matar o BT, tu ganha Se você matar o BT, tu ganha Lidinho, se você vier pra cima de mim Eu me jogo só pra tu perder Tá caindo o psicológico do Gal O Niminha e o Gal estão trolando o jogo, velho Cara, Lidinho Ó, o BT, ele nunca esteve tão fraco Todo mundo sabe que o último humano a ficar vivo na Terra É o que venceu Depois do ataque zumbi Se você fizer isso Eu vou tirar minhas tropas da negócio Eu vou deixar o zumbi comer você, tá? Eu te protegi de três fronteiras Você só tem que trabalhar Isso Tira a Europa dele, Lidinho Você só tem... Pra que que ele vai tirar minha Europa? Se eu nem tenho ela Agora eu vou ter Ó Ó Ó Ataca lá, BT Eu tô passando Passando tropa só Que eu tenho que ganhar do zumbi, né? E do Lidinho que tá perdido Eu sei que eu não ganho Aí eu quero, sei lá Vou fazer alguma coisa, entendeu? Cara, o zumbi... Mas por que tu não falou isso antes? O jogo vai dar a good pro zumbi em algum lugar Ué, ele só fortificou? Ele não atacou? Não atacou? Caramba O zumbi não atacou, velho Vai Atacou Não atacou Não atacou Vai, Lidinho Entra na América do Sul Que eu entro embaixo No Chile também Se você não entrar na Europa agora Você nunca mais entra, Lidinho Lidinho Ah, não vou jogar um x2 não, velho Eu não vou jogar um x2, Lidinho Lá, que o Lidinho é muito safado, velho Vou acabar com o Lidinho, né? É isso? Puta, eu me ouvi errado, velho Lá, que o Lidinho, ele... A Europa é sua, Lidinho Aproveita Pô, Lidinho, sem maldade, velho Tá arrastando, pô A parada, tá ligado? Eu preciso de uma carta, cara Eu preciso de uma carta Eu poderia ter tomado a Europa de você agora Tá, então tu quer matar o zumbi primeiro? Eu tô... O que que você quer? Eu tô pegando carta pra entrar no zumbi Então tá Então eu vou matar o zumbi daqui, tá F Oxê Como é que um e um deu empate e quebrou? Eu também não entendi isso não Dinho, vou mandar aqui Pra tu... Vou passar só um se eu ganhar Ué Tá, vou deixar assim Vou deixar assim que tu pega a tua carta É, né? Beleza Não, aqui, ó Pronto, ó Você é muito legal Agora veio dos mortos deles, Lidinho Cara, ele vai vir quente Ele vai vir quente pela Ásia Ele vai vir quente pela Ásia E sete parado lá até agora também, bicho Mas agora, o Lindinho, por exemplo Ele tem a Europa Lindinho, a Europa é sua Você pega esse bônus da Europa pra tu, cara Que bônus? Tem oito, meu, lá, velho Vai ter que lutar contra oito Ué, mas ele tem que crescer no jogo também, Lindinho Lindinho, troca e pega Mas porque ele não cresce em cima do... Você tem que pensar em você Em você, Lindinho É mesmo, Lindinho Vai, vai Faz isso, faz isso, faz isso Ó, primeiro Você tá certo, Lindinho Lindinho, lembra Faz isso, isso Vai Lembra quando ele me matou Vai E ele falou Gal, agora nós dois estamos juntos Mas eu te matei pra gente matar o zumbi Porque era quando o zumbi... Então, teoricamente, você já tá em dois Porque eu tô contigo Quem tá em um é o Lindinho É Esse cara arrasta, Lindinho Lindinho, o que me dá raiva é tu cair nisso daí, cara Como tu cai nisso Agora tu vai perder pro zumbi, Lindinho Sabe por quê? Mas sabe por quê tu vai perder pro zumbi? Porque eu vou te atacar também E o zumbi vai crescer, velho O Lindinho não é massa de manobra Não é, não é, não é Cara, sério mesmo Me dá tristeza Ficar uma hora jogando Pra perder pro computador, velho Deixa eu te explicar Eu invadi aqui embaixo Por que eu não fui pra cima? Porque lá em cima o pau já tá atorando entre vocês dois Sim, sim Eu domino aqui embaixo E depois tipo ganhar do Exército Verde Então vai, então vai Não, mas é porque você vai ver Porque assim é fácil Eu lutando contra o verde Querendo te dar good Você me estebiando pra ganhar o jogo é massa Mas e se eu fizer a mesma coisa que você, ó Por exemplo Aí o jogo vai ficar de verdade Aí o jogo fica bom Aí vai ficar bom Então, é assim, velho É assim, ó Ó Ó Você não tá lutando com o Exército Verde Tô não, pô, tô não É tu que tá Sem medo A gente tem que aprender a jogar sem medo Tipo, quem tá lutando contra o Exército Verde é tu Tipo É a aliança global, Lindy É a aliança global Você vai matando lá em cima, BT Porque o verde tá te ameaçando Não tem nada a ver com isso Então, mas agora tu vai ver, ó Eu podia ter te encerrado Quando eu tive a oportunidade Hum, aí ficou ruim, Lindy Agora você viu quem é quem, aí, ó Mas o BT O BT, ele é um monstro, Lindy Ele é um monstro Ele é um monstro E ele vai no seu mais sete ali, ó Nossa, ele é um monstro Ele é um monstro Ali é o tanco, ó Será? Tanco Vem, BT, pra ver Eu não vou, não, tio Eu sou meia missão A te dar preju, velho Mas você entendeu a minha lógica? Você tá lutando Eu entendi também É muito boa a tua lógica Eu luto com o verde E tu me esteber Essa lógica aí é good demais Ué, você luta com o verde Porque você tem que se defender lá em cima Eu abri a Europa Por querer pra lutar com o verde Eu peguei todas as fronteiras, Lindy O pau vai estourar O pau vai estourar O pau vai estourar Ué, fortificou Só fortifica, Lindy Esse morto-vivo é um bundão, velho É um bundão, é um bundão Cara, ele tá só Ele tá programado pra me caçar Lindy, vai pra cima desse oito do BT Coloca tudo ali É verdade É verdade Você tem troca, Lindy Troca e mata o BT ali na África Troca e mata o BT O oito da África Troca e mata o BT Você pega a pau e vai matar E aí acabou Ali, aí acabou Aí acabou O BT só tem aquilo, Lindy Aí acabou O BT só tem aqueles oito ali O BT só tá com 17 e 40 tropas É nada, nada Nada Troca e coloca no 10 e mete no BT Nossa, Lindy Aí trocou mal Aí trocou mal Não dá, velho A não ser que você tenha ali, ó Legal, ele é minha Tô chando Nossa, duas vezes pra cima dele Nossa, Lindy, você vai comer o BT Você vai comer o BT Você vai comer o BT Você come ele Come ele Come ele Plot twist Plot twist Eu acredito Eu acredito A esperança da África Vai, vai, Lindy Quantas vezes na sua vida Você tem chance Ó lá Você pensou pequeno Você apiquenou Vai no 10 contra 8, Lindy Vai com a Falcons também Ali, ó Mete por 7 Mete tudo É, é Exatamente Vai, exatamente, ó Volta no 7 Eu tô na gude O que que eu vou fazer agora? Eu vou fortificar aqui Eu vou fortificar aqui, ó Ó Quer dizer, eu não vou fazer isso agora, não Agora eu vou fazer isso aqui, ó Ó Vou fazer agora, ó Olha o que eu vou fazer agora, ó Cara, agora seria o momento do BT Naquele 10 contra 8, né, Lindy? É Ali tá Ali é tipo a O ponto da guerra ali, ó Quem ganha ali, ganha a guerra Nossa Exatamente Quem ganha aí, ganha a guerra A guerra agora virou a guerra pela África, né, velho? Sim O BT fugiu, lindinho O BT fugiu com medo O BT fugiu O BT fugiu da África, velho Ele retomou, ó Não, ele fugiu, ele deixou tudo com o U Deixei tudo pra você, velho Ô, lindinho, não perdoa Tem sangue na água, lindinho Lindinho, sabe qual é a good? Espera agora o bicho jogar Volta, limpa a África com o seu 7, tá ligado? E sai atacando a Europa com o 10 Não, mas o 7 ali, segundo o Liminha, tá atancando ali, eu não pode mexer no 7 não, velho Pode, vim pro pai Pode, vim pro pai Pode Pode Pegar a Europa pra tu É Você mamou Pega a África, pega a Europa, mete no BT e o jogo é teu Só entrega, não tá saudável É isso, lindinho Mano, eu tô abalado É isso Porque eu poderia ter lascado o lindinho Mas fiquei com medo de perder pro computador Só que eu percebi que o computador alivia depois de um tempo, né? Tá, vou deixar o 10 fraco Vou deixar o 10 fraco, boa Aqui eu vou atacar o 10 do zumbi Aqui eu vou atacar o lindinho Nossa, F Que isso, liberou o bônus da Europa? Nossa, lindinho Aí abriu, aí abriu, Liminha Aí, ó Aí deu 5 pro BT Aí deu 5 pro BT E o BT podia usar pra matar o lindinho agora Igual ele fez comigo, né? Não perdoou Tem que pegar uma carta, véi Lindinho, eu vou só te dar uma dica O zumbi tá fraco O zumbi não tá querendo nada com nada ali, eu não sei Tá atacando esse zumbi, né? Tá atacando esse zumbi, BT? Não tô nada Por quê? Eu não Que isso, hein? Aí atacou, hein? Cê é louco? Ah, ué Eu enfraqueci Nossa Aqui eu enfraqueci também Aí eu acho que você abriu o portão do inferno, BT Aí eu acho que você abriu o botão do inferno Nossa Eu enfraqueci também Nossa O BT, ele fez de propósito Aí ele abriu o portão do inferno lá embaixo Ele vai tentar fazer minha colaboração, véi Nossa, ele vai chegar rasgando lá embaixo, ó Ó, ó lá Ó lá Eita E agora abriu, ó lá Eita Eita Nossa Nossa, lindinho, era maraponga, velho Era maraponga, era maraponga Nossa Fica, fica, fica com tudo aí Eu avisei Olha a merda Olha a merda Era maraponga Era maraponga Era maraponga E o BT que tava comemorando agora Falta de aviso não foi Falta de aviso não foi Eu falei o que acontecia E fortificou Caí na pilha aí, lindinho Isso daí, lindinho Sabe o que que tá acontecendo, lindinho? Na rua Lembra quando ia soltar pipa na rua Ficar na rua Tinha a galera dos irmãos mais novos Irmão mais velho Tu lembra dos irmãos mais velhos? É a Europa, lindinho Que ficava trolando que era mais novo A gente Isso daí é os irmãos mais velhos Botando pilha errada pra ver a treta Agora a gente vai perder pro zumbi, véi Lindinho, tu tem que cair pra Europa, lindinho E eu não quero nem saber Eu vou pegar um territóriozinho E vou ficar na minha Deixar o zumbi, ó Lascar o lindinho Tô de imine Eu não tenho troca ainda Aí, moleque Ué E o 4x1 ali, ó Tô zoando, tô zoando Aqui, GG Eu tô só lutando Caramba, lindinho E o BT agora estão samba Mas aí é que tá Lindinho Mas você não queria ganhar, lindinho Agora é isso Tu foi inocente, lindinho Como que tu quer ganhar, lindinho? Olha as jogadas que tu fez Tu caiu no psicológico de liminha, véi Ele acrou o zumbi patulho, lindinho Ele acrou Eu tô contra dois exércitos Tá, então Não era pra tá Era pra tá nós Pra depois ir contra ele os dois, véi Mas você quis, véi Não, se a gente eliminar ele Aí vai eu contra você, entendeu? Então, mas era o que eu queria Mas só eu Eu tava entrando com o nariz Eu tava entrando com a mão, pô Aí não dá pra ficar tomando porrada Ó, 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 ó Aqui eu vou dar agude, ó Eu vou dar agude, ó Aqui eu vou dar agude, ó Ó, não vou lá embaixo, não Vou deixar um lá É, você tem que limpar o zumbi Ele ainda deixou Ele ainda deixou o zumbi patulho e subiu o muro Ó, agude E você não quis entrar na Europa quando você quis Nossa, mais 21 Ah, o lindinho quis Eu vou matar ele na minha troca Na minha troca, eu vou matar o lindinho Sabe o que eu não entendo? O que? Ó, vocês não tem mais como ganhar, tá ligado? Vocês não tem mais como ganhar Vocês só tem como enfrentar um ou outro E vocês ficam, tipo, vocês vão morrendo Tem como ganhar sim Se eu e lindinho se unir tem como ganhar sim Facilmente Mas eu não me uno mais É 200 tropas Como é que você vai ganhar se você não ganha mais? Você não ganha mais, velho Peraí, peraí Tem como ganhar sim, você falou Mas só ganha um, entendeu? Então Você fala nós tirar um x1 Não, mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Naquela época, o que que eu falei? Tava fácil de matar o zumbi Eu pensei Vamos matar o zumbi Depois a gente tira o x1 Mas aí você me trollou, pô Ficou na pilha do liminha Agora tá rosto Mano, é que Ó, não tem como ganhar mais Porque o jeito que o zumbi tá jogando É defensivo Você, ó Você não entra mais na América dele Olha a América do Norte dele Olha a América do Sul Olha a Ásia, velho Ele vai colocando poucas em todas Você não quebra mais É 200 tropas contra 20, 30, velho Mas dá pra fortificar lá de trás até a frente Dá pra fechar ele num continente O jeito que o zumbi tá jogando, velho Você não consegue atacar ele Ele não tá te atacando Mas ele só tá defendendo Ele tá ficando grande, velho Vou matar, vou matar É só você ver os números É os números, BT Eu quero que tu se lasque Tu criou isso aí tudo Tudo que criou isso aí Isso que tá acontecendo A culpa é tudo Aqui só existe uma vitória É a vitória moral do último ser humano A ficar na Terra Antes do zumbi comer tudo Exatamente Exatamente Não é ele, minha Exatamente É muito papo de comadre É muito, cara É muito, cara É, velho Gal, quando o zumbi ganhar Eu perdi também Aí, ó Então toma, aí, ó Toma, aí, ó Toma, aí, ó Eu já sobrevivei até agora Toma, aí, velho Sobreviveu pra ser comido por último Opa É, fim Aí, ó Eita Caramba, eu só usava o blitz Lindinho O chat é prova Eu quis, velho Olha Eu quis, eu quis muito ser teu amigo, velho O chat é prova, velho Mamou, mamou, mamou Segurou pra mamar no canal O chat é prova, velho Eu não vi ninguém, não, pô Eu tava tentando te ganhar Quando você vacilou na oceania Queria tomar oceania E depois Tirar X1 com o computador E acabou Acabou E olha como ele vem Olha como ele vem E essa guerra vai ser boa, hein, legal Não tem como o BT ganhar Não, aqui, aqui é Mais 28 O jeito que ele posicionou o exército É só você ver, velho Eu sozinho não tinha como É só se o Lindinho se unisse a mim, velho Porque é duas trocas, ponto Valeu, Lindinho Nooooss Derrotado Derrotado pelo zumbi ainda Nem peguei as cartas, velho Aqui é F, aqui é F Agora ele vai vir, ó Você clica no olhinho Lá na esquerda Ele não para, Galo Ele não para, ó lá Ele não para Agora ele não para Não, saiu Eu também saí sem querer Ó, agora ele vem, ó Eu vou colocar aqui Não tem, não tem Só aceitar Pelo menos a gente encontra o inimigo Ué O jeito que ele posicionou o BT O jeito que ele posicionou, velho Ele foi rei, né Eu estou atacando para eu perder minhas tropas, velho E ele vai estar dando certo Você, você Ele se posiciona de um jeito que você não consegue invadir o território todo dele, saca? Nossa, será que é essa que é a mãe, hein, cara? É, velho Teve um cara Quando eu falei que o bicho estava jogando errado O cara falou assim Está jogando errado, sim Você vai ver quando tentarem atacar o zumbi Não dá, velho Eita O BT, acho que eu entrei na pila de vocês Mas não, eu estou tentando ganhar o jogo Não, mas o que Mas eu pensei a mesma coisa que o Gal, Lindinho Tipo assim, eu pensei que Se a gente não matasse ele naquela hora Não ia ter como mais, sacou? E aí quando tu me atacou Eu falei Ah, então o Lindinho não quer ganhar o jogo do verde Sacou? Não, porque ele ia ganhar dos dois É, mas aí eu não ia ser o besta que ia contra o verde Enquanto você me matava, tá ligado? Não, eu tinha que ir contra o verde lá em cima Porque eles estavam te comendo lá em cima Mas eu nem tinha ido lá pra cima antes, Lindinho É isso que eu estou te falando Eu não entendo isso daí Que ele faz um ataque Com um E brota sete É Não vai matar o jogo não? Vai movimentar? Ele move bem rápido, entendeu? Ele move Ele pode mover tudo também Ele pode mover tudo É o zumbi, sério É zumbi, é zumbi Zumbi não tem farfly não Nem coração Cara, não sei Então, mas É, não devia ter chamado, velho Só entrega Ah, velho Paro, paro ou ataco? Não, aí você vai ter que atacar Tenta quebrar Subir, eu acho Ah, não Aqui, eu vou no de nove ali, é Aí tudo dá certo, né? Aí tudo dá certo Tudo dá certo Eu vou no de nove aqui que vai dar bigode, ó Ué Vai no de nove Agora eu vou no de oito Caramba Ué Ué Agora eu vou no de treze Só falta dar certo Que isso? Jogou muito Que isso? O zumbi é bom, hein, velho Mas tá vendo, ó Que você tenta entrar Aí você vai no de nove Aí tem outro de oito Aí tem outro de onze É, duro, velho Você não entra, velho É É uma barreira impenetrável É Ele não faz que nem nós Que deixa só a fronteira forte É só a fronteira, é É, é verdade É verdade Ele é consistente O zumbi tem desvantagem na defesa, velho Tá parecendo mesmo, velho Se tu entra na fronteira Você mama no meio do mapa Não adianta É verdade Eu acho que o zumbi Ele não tem a vantagem Que a gente tem Porque ele é mais fraco, né Você quebra ele mais fácil Trinta e seis Trinta e seis Isso, ó Nossa E ele podia botar pra me eliminar Não, ó Espalhando, ó Um em cada, ó F Ué Mais trinta e seis, velho Aqui foi de base Nossa Acho que ele vai fortificar ainda É Ele não tenta matar ele Não vou pôr tropa não Vou trocar Eu vou só passar na real, velho É Esse um ataca aí Ele vai tomar Bate aquelas três do lado Contra três na oceania Tem uma de três ali, ó Três na oceania? É, ali na oceania Você tem três ainda Ah, eu não vi Peraí Deixa eu botar aqui primeiro Aí, deu F Vai no de dois Vai no de três, ó Ué Caramba, velho Aí, ó Tá vendo? Isso aí já é pra dar coragem Num próximo jogo, velho Nunca desisto Opa Mais quarenta É que eles se ressuscitam, né? Aham Mais quarenta que ressuscitou Agora é Agora foi Acabou É que a gente A gente faz colônia de exploração Perdemos pro zumbi, hein, guys Faz colônia de povoamento Você pode ver Não, não acredito O jogo não acaba, velho Aí não acaba Porra, porra Por que que o jogo Te deixa com uma tropa? Bate no quatro 4x4 Ó aí Caralho, a gente ganhava esse jogo Era só a gente ter se unido Quando eu falei pra tu A gente não ganha Só ganha um, BT Não, mas Mas eu Mas eu Se eu ganhasse A gente ganhava, velho Eu tô suave Porque eu Eu fui a última Sobreviver junto com o BT Porque nós dois Tá junto, né? E eu tô suave Porque eu sou independente Para de fortificar Como eu não vou fortificar, porra Não, agora o bicho tem que ganhar É obrigatório fortificar, velho Ah, vai ganhar, né? É possível Aí Aí Caralho, perdemos Pra mula do zumbi, velho Pra mula do chat, né? Sim Aí, maior que o hora Esse jogo aqui, viu? É melhor É melhor